Só se fala em outra coisa, todo fim de é assim Boteco do Diego, melhor podcast do Brasil É da caixa que vamos falar, é caixa de breja que vamos beber Só tem convidado otário contando piada bem ruim, pode crer Humorizou na sua semana um morto bom pra você aprender Diego Palma chegou em D.I.M.G Diego Palma chegou em D.I.M.G Diego Palma chegou em D.I.M.G Só se fala em outra coisa, todo fim de é assim Boteco do Diego, melhor podcast do Brasil É da caixa que vamos falar, é caixa de breja que vamos beber Só tem convidado otário contando piada bem ruim, pode crer Humorizou na sua semana um morto bom pra você aprender Diego Palma chegou em D.I.M.G Diego Palma chegou em D.I.M.G É isso aí, meu compadre Só se fala em outra coisa, todo fim de é assim Boteco do Diego, melhor podcast do Brasil É da caixa que vamos falar, é caixa de breja que vamos beber Só tem convidado otário contando piada bem ruim, pode crer Humorizou na sua semana um morto bom pra você aprender Diego Palma chegou em D.I.M.G É isso aí, meu compadre Só se fala em outra coisa, todo fim de é assim Boteco do Diego, melhor podcast do Brasil É da caixa que vamos falar, é caixa de breja que vamos beber Só tem convidado otário contando piada bem ruim, pode crer Humorizou na sua semana um morto bom pra você aprender Diego Palma chegou em D.I.M.G É isso aí, meu compadre Só se fala em outra coisa, todo fim de é assim Boteco do Diego, melhor podcast do Brasil É da caixa que vamos falar, é caixa de breja que vamos beber Só tem convidado otário contando piada bem ruim, pode crer Humorizou na sua semana um morto bom pra você aprender Diego Palma chegou em D.I.M.G É isso aí, meu compadre Só se fala em outra coisa, todo fim de é assim Boteco do Diego, melhor podcast do Brasil É da caixa que vamos falar, é caixa de breja que vamos beber Só tem convidado otário contando piada bem ruim, pode crer Humorizou na sua semana um morto bom pra você aprender Diego Palma chegou em D.I.M.G Diego Palma chegou em D.I.M.G Diego Palma chegou em D.I.M.G É isso aí, meu compadre Só se fala em outra coisa, todo fim de é assim Boteco do Diego, melhor podcast do Brasil É da caixa que vamos falar, é caixa de breja que vamos beber Só tem convidado otário contando piada bem ruim, pode crer Humorizou na sua semana um morto bom pra você aprender E é isso aí, meu compadre Opa, e aí, rapaziada, estamos aí de volta Bom, até quando é sexta-feira, hoje 15 de setembro de 2023 Falta exatamente duas semanas pra sairmos com a sua irmã Então... Olhou? É de graça? Mori! Tem que começar com uma patadinha, né? Tem que começar Já chega assim, já Caralho, que não tá preparado não, cara Depois de um breve recesso, hoje voltamos com aquele podcast que ninguém sentiu falta Com aquele podcast menos interessante na internet Mas sempre, né? Sempre com aquelas pautas mais duvidosas Ou nem tanto, às vezes nem segue a pauta, às vezes nem tem pauta, né? Às vezes nem tem pauta, só vai falando É Às vezes é isso aí Agradecer ao Lucas aí, que parou de fazer porra nenhuma pra vir aqui Muito obrigado, Lucas Hoje estamos aqui com ele, o grande baratinho Baratinho, choroso, tudo certo, choroso E aí, cara, boa noite a todos, tudo bem, meninos Que saudade gostava disso aqui Chegar aqui e não fazer nada, igual todo dia eu faço nada Igual o Brambis faz nada também, nada Ai, ai, ai Graças É, eu vou estar de volta, é assim Gratuitamente Boa noite a todos, cara Nesse botecão especial, cara É E também estamos com eles aqui Com ele aqui Que é o grande cara Que sempre que está com a pauta na mão Grande vingador Ô, farsante E aí, olha aí Voltou o podcast Achou que não ia voltar, tá vendo? Voltemos e voltemos com o assunto de Um assunto que ninguém, né? Um jogo que ninguém está nem falando nada Passou batida aí pela grande maioria Cheio de bugs Ah, Starfield Ah, por isso que você estava falando do novo jogo do Ubisoft Ah, tá The Crew Motorface Olhou Tô jogando ele também Eu falo bug, né? Ah, não, mas Até que não Até que não É, também, também, né? Agora, cara A internet é daquele naipe, né, bicho? Só pegando cara de NPC É Pegando corte Dando zoom Em 700% É A alegria do Flame, né? É Alegria do Flame Fizeram com o Starfield Agora segura Segura E também tem o nosso quarto integrante Que é dúvida A gente não sabe se ele vai vir ou não Ele é sempre uma dúvida Grande de arranca A gente não sabe o que aconteceu com ele Deve estar perdido em algum puteiro de Santos E ainda não chegou em casa A gente está Está esperando a presença dele Daqui a pouco ele adentra nesse podcast Ele chega e aí Estava jogando um Diabo É Sempre assim Agora ele está na vibe do Mortal Kombat Aí está nessa vibe Mortal Kombat Oh, Mortal Kombat Está massa, velho Eu estou vendo o Mauro jogando lá Não é O meu olho está foda, bicho Isso assim Eu falo a questão de história, né? Porque jogabilidade eu não manjo muito mesmo Não sou jogador de De Mortal Kombat Mas, cara A campanha está massa, velho Ah, está maneiro Ô, louco Está maneiro para a porra, bicho Não, alguma coisa tem que ser boa no jogo, né? Porque a mesma lutinha É uma coisa de lutinha de sempre Fatality Fatality é de novo Ah, não Não Mas, assim Eu falo a questão de Ah O desenvolver da história Não é só uma história que, tipo Putz Como que eu vou colocar? Um modo a mais, sabe? Tipo Ah Ah, bota uma história aí Só para Só para dizer que tem Sabe? Não Eles fizeram uma parada Muito foda mesmo, bicho Eles fizeram uma história Interessante de fato Tá ligado? A ponto de você Realmente Entender o que está acontecendo E Explicação Por que que XYZ Não está no jogo agora Mas vai vir para o DLC E tal Tá na hora, cara Tá na hora Não está ruim, não O pessoal está bem no hype Desses dois, né? O pessoal está animado Sim Mas Mas só pela Cara Eu acho que Pela 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 arte nova do jogo Eu gostei muito, cara Eu Eu fico meio Balançado, assim Quando Você olha, por exemplo Para os MK Mas Não precisa nem muito longe MK9, por exemplo Que apesar Deu Deu Discordar De algumas decisões De De roupa De De lacração Que teve lá E tal É A O O A evolução Gráfica Do jogo É absurda Aí Porra Às vezes do caralho Aqui, mano Olha como é que está o MK1 É uma coisa de sempre Porra É tipo Sei lá Sai do 20K7 E ir para um Blu-ray 4K Numa tela em 60 polegadas O cara É um bagulho Absurdo O salto Que teve Sei lá Do MK Do 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 360, né Vamos dizer assim Porque a gente tem hoje E porra Falar que o jogo É o de sempre Não é não Os cenários também Estão bem caprichados Na questão de gráficos Sim Mas gameplay É praticamente É uma coisa Porque gameplay É luta Fatality Luto E por isso Tem que ter história Porque daí História Você acaba Sendo diferente É que jogo de luta É mais aquela pegada Do Tipo Ah, muda um combo aqui Muda um combo ali É Fatality é diferente É Porque É tipo É a mesma coisa Que você cobrar Uma diferença Na jogabilidade Do Jogo de corrida É Por assim dizer É carro É pista É a mesma coisa Mas muda nuances Entendeu Eu não sei Não sou jogador De jogo de corrida Mas eu acredito Não No jogador De jogo de luta Então no caso Eu não sei se É isso que se aplica Mas É Por exemplo Às vezes você comenta Ah Eu não gostei Desse jogo de corrida Porque ele não inova Em muita coisa Aí vem o cara E põe assim Ué Você queria o que? É um jogo de corrida É pista É carro É Você quer o que? Os caras jogando bola No meio da pista Não Seu idiota Você quer a diferença Na jogabilidade É um carro Mais assim É um carro mais assado É tal Não sei o que Poder mexer no carro Exatamente Elementos de pista Elementos de tuning Física Essas coisas Quando você passa na ponte Você sente uma roda Coisada Sim Sim É um FIFA Tá ligado Eu uso pra caramba FIFA Mas eu já fui Fifeiro Eu sei como é Tipo Você pegar um FIFA Pô Olha que bacana Agora dá pra fazer isso Olha que bacana Agora é assim Ó Agora não sei o que Olha Tem esse modo tal Tem não sei o que O cara que olha de fora Fala Caralho Mudou o número Hum Nossa Olha Agora o O cara que tava no time tal Tá no time Y Pra ele é só isso Que ele vê de mudança Mas pra quem joga De fato mesmo É mais coisas É isso que eu falo Por exemplo Em relação a FIFA Em relação a COD Principalmente Pô Mas o bom Era os antigos Meu parceiro Pega um COD Modern Warfare Esse de 2019 Joga Três partidinhas dele Online Joga três partidinhas Não Joga uma missãozinha Da campanha E volta lá No seu predileto Lá de trás O Bell 2 E joga Joga uma missão Da campanha Você vai ver O abismo Que teve De diferença Com o pô Você vai falar Caralho Como é que era travado Ah mas a campanha Era melhor Pode ser Você gostava da história A história Porra Tinha uns plot twists Foda A história era maneira Beleza Mas Em evolução De mecânica Em Física Gráfico Tudo Mano A evolução é enorme FIFA é a mesma coisa Ah o bom Era o FIFA 15 Beleza Joga três partidinhas Do 2023 Volta pro 15 Pra você ver Como é que era É Eu acho que Isso já é Perspectiva Eu acho que Do jogo de cada um Que nem você falou Do COD ali Tem o cara do COD Que ele gosta de jogar Só online Pra ele vai ser Uma experiência Diferente O cara que joga Só história Vai ser diferente É a percepção De um pro outro Tipo É a questão Do Starfield Mesmo agora Por exemplo Temos um grupo Dez pessoas Jogam Starfield Com certeza Cada um joga De um jeito diferente E cada um Vai ter mais perspectivas Se quando lançar Um outro jogo Uma sequência Futuramente Quem sabe Eu vou notar Uma coisa Você vai notar Outra coisa E cada um Vai ter percepção Daquilo que você Mais joga É o lance Do Starfield Ele realmente Dependendo Da forma Como o cara Joga Ele vai ter Uma percepção Completamente Diferente Do que é Ou do que Deveria ser Pelo menos Sim É o Gagalero Fica falando Eu lembro Que na época Eu tava citando Citando com Com o Cheiroso Que o Dias Ele Lá nos seus Nas suas Sei lá 16, 17 horas De jogo Já Ele já não tava Lendo mais nada Ele só Clicava 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 Agora eu tenho Que ir aonde Caralho A pessoa Acabou De te falar Mas você Cagou Aí ele ia No mapa Aí tava o ponto No mapa Aí ele ia No ponto No mapa Mas assim Na intrínseca Ele não sabia Por que Que era aquele mapa Porque era ali O que ele ia Fazer ali Ele só ia Porque tava apontando Que era lá Então assim É uma percepção Completamente diferente É igual eu coloquei No grupo lá Cyberpunk Ele tem Eu gostei de Cyberpunk 2077 Sem mais 7 pessoas No Brasil Não Mas hoje Jogando Starfield Da forma como Eu estou jogando Eu entendo Que eu não aproveitei Cyberpunk Eu não aproveitei Eu não aproveitei Porque assim Starfield Eu não tô jogando Em live Eu no máximo Eu entro em grupo Com vocês E vocês estão Cada um tá numa parte Do jogo E tudo mais É Eu tô aproveitando Muito mais Eu tô lendo O que tá acontecendo Eu sei o que está acontecendo Eu tô entendendo O porquê De tudo o que tá acontecendo No jogo Já Cyberpunk Não Cyberpunk eu joguei Em live Eu sei qual é o nome Eu sei qual é o nome Do protagonista Eu sei quem é Quem é o vilão Mas eu não Eu não me Eu não me lembro Dos motivos do vilão O porquê Que eu estava ali As escolhas Que eu fiz Eu não sei Porquê Porque eu estava em live Eu estava prestando atenção No chat Era gente falando Eu respondia o cara E aí aconteceu alguma coisa Eu já não estava mais Tão focado assim No jogo É complicado Velho De fato É complicado É porque Eu tô ruxando O diálogo Eu tô pulando Eu só deixo os diálogos Mais quando é com a Sarah Porque daí Não é outro interesse Não é Não é isso Não é isso Eu deixo Daí eu ir tudo Né Então Fora assim Eu tô pulando mesmo Porque Pra mim Eu sei lá Eu quero ir pra missão logo Ainda mais que a missão É bem intuitiva Você clica aqui Ele vai te montar Pra onde tem que ir Pega e vai Eu Cara Eu te falo Eu pego ele O jogo Eu não fico igual Vocês ficam tipo Caramba Nossa Olha que filho da mãe Cara Ele disse que ia fazer Não sei o que E não Eu fico tipo Caralho Nem vi Porra nenhuma Eu vou olhando o diálogo Eu olhei por cima Assim Só pra eu não ficar perdido Tá acontecendo isso aqui Isso aqui A gente precisa pesquisar Eu preciso que você vá Em tal lugar Pesquisar isso aqui Por causa disso aqui Isso aqui Mas fala com o fulano Aí eu falei Tá É pra falar com o fulano Por que tá acontecendo isso aqui Tá Vamos lá Aí eu vou lá Eu fico sabendo da história por cima Agora Essas Esses grandes plot twists Essas paradas que acontecem Eu Eu tô por fora A minha experiência No Starfield A minha experiência No Starfield Cara É ficar 40 minutos Com a tela parada Vendo quais são Os Os recursos necessários Pra eu fazer O O terceiro O mod De Arma Pra testar Se o DPS É melhor Com ela Em automática Em burst Ou em single E saber Naquele inimigo ali Se é melhor Matar o bode Com aquilo ali Ou com aquilo ali Ali eu pego Cara Hora Nessa porra É o famoso build Né mano Eu gosto de ficar testando isso É o jeito de cada um Jogar E aproveitando Falar o jeito de cada um jogar Pegar o cara que não está jogando Surface Olha Mas eu joguei Mas eu joguei 10 horas Grande Jarrão Play Salve Jarrão Sei que era dúvida Muito obrigado pela presença Oi Boa noite Cara Eu estava jogando Coffee Dunch Que está em XP Em dobro Eu nem vi a hora Irmão Aí eu olhei aqui pra cima 9 e 20 9 e pouco Eu falei Eita Pô Cheguei Cheguei atrasado Não mas eu joguei Joguei umas 8 horas Um pouquinho mais de 8 horas Ah deu bom Deu pra fazer o tutorial Da primeira missão Muito bom É Nada mesmo Eu já estou nível 12 Pô Nossa Pô Tudo isso Chegou em Nova Atlântida Parabéns Não Foi um pouquinho além Olha o demônio Antes do Jarrão continuar Eu quero agradecer O Sul Gugas pela rádio O Cheiroso Que deu a raiz também E o Fernando NB Que deu um sub De 22 meses Em sequência Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado a todos O Jarrão chegou A Nova Atlântida E eu até me perdi O que eu ia falar Chegou Entrou na Guarira O XP Ou o tempo de jogo O XP Ou o tempo de jogo Em Starfield Ele é muito relativo É Porque as vezes O cara pode falar assim Pô Estão com 100 horas De Starfield E ele não concluiu A segunda missão Porque tem muita coisa Aleatória Aconteceu Aconteceu pra caralho Eu estava no 12 E o Brando No sei lá No 5 E a gente tinha A mesma quantidade De horas De jogo É que o Brando Escuta as conversinhas Exato Sim Sim Eu fico E outra Como eu falei Pro Cheiroso lá O Cheiroso falou Cara Como é que tu joga Desse jeito Não sei o que Meu Na moral Eu chego numa base Se a base Ela tiver 3 andares E cada andar Tiver 30 cômodos Eu vou visitar Os 90 cômodos Eu vou entrar Em todos eles Eu gosto Mano Se tiver um cofre Nossa Aí eu vou tentar Abrir Cara É foda Caçar revistinha Caçar revistinha Adoro Caçar revistinha Caçar traje Caçar vestimenta Nossa Até hoje Eu achei uma revista No jogo Tá vendo Porra Eu estou aos 8 já 8, 9 Só que eu vendo Eu vendo Tem gente que segura Eu deveria ter segurado Eu vacilei Eu vendi Faz diferença Não Não é que faz diferença É questão de coleção É igual os bonequinhos Do Fallout Ah Vou colocar Em alguma mesa Dentro da nave É Isso é da hora É verdade Tá vendo Eu falei até no chat Tu visita os cômodos Tu rouba os cômodos Mas tudo bem Não é roubar É o seguinte Você vai no lugar Os caras te atacam E você mata os caras É o direito seu Você gastou munição Exato O direito seu Você tá luteando É outro nome Não É roubar Não Você tá luteando Os NPC No Starfield Tem vida Se dá pra interagir Tem vida Você tá roubando Seu larap Seu ladino Tá jogando Jogo de roda Eu tô meio Eu encerro Na cara Oi Às vezes você chega Num lugar Eu não quero Atirar nos caras Mas eu chego Os caras já chegam Atirando Daí quando eles Não atiram Às vezes Às vezes quem tá comigo A Sara mete A porrada Nos caras Já começa A baixaria Nossa velha A Sara A Sara chega atirando Exatamente Era isso que eu ia falar No início Da minha jogatina A Sara Ficava pistola Comigo Porque eu passava O aço Tá ligado Largava mesmo Tava nem aí Falei Ah vamos matar geral Aí eu falei Tá beleza Sara Tá ficando pistola Então eu vou dar uma segurada Na bronca É Que começa agora Pô se eu sabia Se eu soubesse Que você tava puta Porque você queria Atirar primeiro Pô avisasse Combinava A gente ficava atirando Vamos atirar junto Aí meu Às vezes eu tô de boa Diego Tô de boa Tô de boa Só que eu tô ouvindo Os caras trocando ideia Lá do outro lado Aí tô ali Beleza Falei Ah mano Vou limpar essa sala aqui Depois eu só jogo Uma granada lá E entro só pra matar O que restou né Beleza Tô aqui luteando Daqui a pouco Sara já metendo bala E ela faz pra animal também Às vezes no meio do nada Você quer passar devagarzinho Pra usar animal Nível 30 35 Você fala Pô eu vou gastar Uma munição do caralho Aqui pra matar Esses quatro aqui Você faz uma voltinha Pra Pra dar uma Não vou gastar Ela vai Chega e já começa Não E eu E eu equipei Uma granada pra ela Tá ligado Então vira e mexe Não Vira e mexe Fih Você tá ali Você tá só aqui Só pesquisando Olhando os recursos Pesquisa Aí analisa o negócio Que tá lá longe Daí a pouco você escuta A explosão da granada É ela tretando com os bichos Nossa É da hora É da hora Isso é da hora 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 No início ela fica A pistola comigo Agora É na hora Mas tem umas missões Que você tem que fazer sem ela Porque senão ela fica grá Sim Ah a parte da Da Ryujin ali Eu vou fazer sem ela Não tem como não É difícil Não Não vou levar ela não Não dá A gente falou Vocês já chegaram A se relacionar Com alguém No jogo ou não? Ontem ela pediu Um casamento Olha Eu ainda não cheguei No casamento ainda Eu falei Só se liberar O oito da goiaba Não é A gente já tá dormindo junto Já Mas casar Casar Não casou não Eu escolhi esperar Só depois do casamento Comigo aqui Tá rolando só o dedinho Só na goiaba Tá se fazendo Só o dedinho Olha isso Vê se pode Ah Mas tem que fazer difícil Né Pô Mas o personagem Eu fiz o Felipão Né Difícil mesmo Todo dia um setão Diferente Ah Ah cara É foda Que tipo assim Uma missão Isso é uma parada Que eu gostava muito Também de The Outer Worlds E pra mim É o que define O gênero RPG É uma mesma missão Você poder concluí-la De N maneiras Tá ligado Por exemplo O negócio do Barret lá Quando o Barret É capturado pelos piratas O que que vocês fizeram? Fala pra mim O que que vocês fizeram? Como é que vocês resolveram essa? Eu não sei se eu fizesse Que assim O Barret Ele é capturado Pelos piratas É uma das primeiras missões Lá dele Você tem que voltar Lá no No Em Vectera Aí você descobre Que ele foi raptado Pelos piratas Vectera é o primeiro local Lá da mineração Lá Que você descobre O primeiro artefato Aí Ele é capturado Pelos piratas E você tem que ir lá Negociar A soltura dele Cara Cada um Resolveu De um jeito Você resolveu De que jeito Cheiroso? Eu não lembro Cheiroso? Ainda bem que o Cheiroso Tá interagindo Legal Como é que você resolveu A treta do Do Barret Aqui você tinha que escolher Entre o Barret E o outro? Não Você tem que soltar ele Que ele tá Que os piratas Pegaram ele Não sei nem do que Você tá falando Eu não lembro dessa missão Sinceramente Não lembro Não é louco Será que essa missão Só veio pra mim? Não é possível Assim Pode ter vindo pra mim Pode ter vindo Pode ter vindo pra mim Mas por que Eu foquei tudo Eu foquei tudo Nas secundárias Eu quase não fiz nada Das primeiras Das Das principais Eu fiz Nossa O que tinha de atividade De coisa Eu fiz um monte Eu passei duas lives Fazendo só as atividades Ó É Você vai lá no No Tem A hora que você entrega O artefato lá pra eles Lá Aí eles começam a passar missões Pra você Pra você ir pra Um Áquila Dois Ir lá falar com o Vladimir No olho Três Ir atrás do Barret Aí eu conversei com a Sarah E falei assim Tá Qual que você me recomenda Fazer primeiro Aí a Sarah falou Vamos atrás do Barret Falei Ir atrás do Barret Aí você volta Lá naquele primeiro local No primeiro local do jogo Que você conhece o Barret Que vê o Barret E o Vasco E o Vasco Volta com você O Barret fica Nisso que você volta Pra esse planeta Aquela Aquela A sua patroa lá Da mineração Ela fala que o Barret Foi raptado E aí Tem um sinal De uma nave Em tal lugar Você vai lá A nave tá caída O Heller Tá nessa nave Aí o Heller Fala Não Porque não sei o que Ele foi levado Pelos piratas Aí a gente vai Pro local Onde ele foi Com os piratas Aí chega lá Ele tá sob custódia Dos piratas Existem Eu acho que Quatro maneiras De você resolver isso Sério que vocês não fizeram Essa missão Mano Não é possível Se eu fiz Eu devo ter metido bala Porque todas as pessoas Que tinham Eu meti bala Não tinha essa De pagar Negociar Ah então Porque tinha Você foi Então Quem é da frota escarlate Da facção Frota escarlate Pode negociar Porque como é Os piratas Aliás Pode negociar Não A Bia Era da frota escarlate Ela falou Que deu carteirada Ela chegou lá E falou assim Ah eu faço parte Da facção E tal não sei o que Isso que você tá fazendo Aí tá Errado Eu sempre dou carteirada Quando possível Sim Ah então Provavelmente Você deu carteirada Eu dei uns Três ou quatro Subornos Porque era pra liberar Uma habilidade lá Mas fora isso Fora isso O resto Então eu não tinha Feito a frota escarlate Então eu tinha que Ou persuadir Ou pagar Ou atacar Uhum Como eu não queria atacar Porque a senhora Lady Sarah Morgan Estava comigo Uhum Eu resolvi persuadir Uhum Aí eu persuadir Só que deu errado Uhum O cara é um pirata O cara é um pirata Me deu certo Eu persuadir Aí Tinha opção De pagar Só que nessa Que tinha opção De pagar Tinha a opção Da constelação Pagar Porque o Barret Ele é um funcionário Da constelação Uhum Antes do casamento Você vê Aí cara Eu percebi Que tipo assim Saiu todo mundo Da sala Saiu a Sarah Saiu o Barret E os caras Ficaram lá dentro Eu falei Mano Aí eu olhei Porque eu tenho Uma foto Em tamanho real Do Todd Howard Na minha sala Eu olhei pra foto E falei assim Todd Posso? Aí a foto Olhou pra mim E falou assim Yes Brams You can Aí meu irmão Eu só taquei Duas granadas Uma na norte E outra na sul Da sala Só os corpinhos voando Pof Pof E assim né Quem tá afim De dar umas catracadas Na Sarah Morgan Sabe muito bem Como é que é né Você mata a pessoa Você já olha aqui No canto direito Da tela Se aparecer Sarah Não gostou Auto save Load É que nem o Dozertal Falou no chat Gang do volta save Gang do volta save Exatamente Não, não, não Aquela bundinha É minha Não vou perder Por causa De uma kill Ou outra O que que é Um assassinato Em troca O cara deixa de matar Um pra casa de você Tá aí Ah lógico Deixa isso Bom Não Por causa de Botar as aranhas Pra brigar Porque meu personagem É Ah tá Ah tá É É Botar as aranhas Pra brigar Aí Eu vi que não deu nada Ah meu parceiro Aí foi só Tiro porrada E bomba mesmo Até o Barret Sacou o apetão Não sei da onde Porque ele tava Amarrado E até ele sacou De uma pistola lá E começou a atirar No povo também E assim foi Foi assim que eu resolvi A soltura do Barret Primeiro A Sara apagou Uma vez que tava Tudo pacífico Eu fui lá E larguei o aço E voltei lá E catei o dinheiro De volta Da constelação Mas isso é que o jogo Me prendeu Todo mundo sabe Que eu não sou Desse tipo de jogo Não sou desse tipo Mas o jogo me prendeu Por causa disso Os macetes Que você consegue fazer Pra burlar O que o jogo tem Entendeu Não é escriptado Exatamente Não é escriptado Você consegue burlar É que nem o negócio Lá do dinheiro Que você não pode Roubar o dinheiro O que você faz Bota um baldezinho Pega outro item Arrasta pra dentro E vai pra um canto Com o balde Aquilo ali é sensacional É sensacional Eu precisava ler um livro Tava na mesa do cara Falei Caralho E agora Porra E lá Aquele botãozinho vermelho Se eu pegar aqui Já era E tipo Eu falei Mano Mas E era um livro Que eu não tinha Era certeza Que ia dar Que ia dar quest E deu E deu Por fim Deu mesmo Aí eu falei Cara O que eu vou fazer Aqui Aí eu comecei A caçar um negócio Na sala Pra eu poder Arrastar o livro Pro chão Pra jogar ele no chão Aí consegui Um item Joguei ele no chão No que eu joguei No chão Saia arrastando Com esse mesmo item E assim Eu consegui Levei pra um quarto Fechei o quarto Ninguém tava me vendo Aí eu catei o livro No chão Li Deu a quest Saí como se nada Tivesse acontecido Dropa o item Pra não levar no inventário Larga lá Não, larga lá Larga lá Só tinha que ler mesmo E li Pronto Era o que eu precisava Com o livro Ô Jorra Você tá no carro aqui Você pode falar Você não precisa escrever No chat Eu sou educado Mas eu entendo Você é o trombadinha Do jogo Trombadinha Olha o esquema Que ele faz Pra conseguir pegar o livro Sem Sei que dê problema Oi Trombadinha É inteligência Você não conhece Aquela famosa frase Você quer um serviço Bem feito Dá pra um perguiçoso Fazer Ele vai achar O melhor jeito De fazer o serviço Exatamente Isso é uma frase Do Bill Gates aí Nem sei Se você diz Está dizido Não acredito Diz o pessoal Que é do Bill Gates aí É lógico É do Bill Gates Ele gosta de Contratar pessoas Vagabundas Por que pessoas vagabundas Eles vão te dar trabalho Não senhor Eles vão resolver De uma forma Muito rápida E eficaz Porque eles querem Ficar de boa Exato Ele é tão vagabundo Que ele não fez O Windows Os caras Eles chupiam Vamos parar Com a guerra De sistema operacional Que ninguém aguenta mais Mas a história É essa Eu sei 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 Ele pegou a ideia Jobs 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 Na verdade Os dois ali É tão crânio Que Está doido Era né Um ajuda o outro Ali naquele caso Um ajudava Um ajudava o outro Um ajudava o outro Ali que era mais Acho que Prime Windows O Bram Está falando de fracção Eu fiz uma Eu fiz uma missão De facção Que levou Cinco horas Nossa senhora Toda hora Apareceu uma bola De ping pong Tu faz a missão Aí a gente joga Para um canto Aí tu vai lá E te joga para o outro Aí tu vai lá Aí na hora que tu acha Que terminar Tu descobre um negócio Que ó Muda toda a história Tu vai para outro negócio Ou acha uma base Que o cara te ataca Daí você vai lutear Fica três horas Luteando Eu fiz aquela missão Toda lá Que aparece o bicho Caramba É muito tropas estelares Parece filme de terror O negócio Ah Foi da missão Da vanguarda É Eu fiz toda Mas eu fiz toda ela Já Eu fui Focando só nela Olha que aparece A menininha lá A Adrian Adrian Sanon Sona Não Esse é do Sanko Ah não É Não, não, não Esse é da Sarah Esse é da Sarah Da Sarah O In Memória Essa é a A quest de lealdade da Sarah É muito legal Que lá Tu tá assim Ah Tem que vir investigar Tu tá investigando Mas daqui a pouco Começa a tremer tudo Aí tu vê o bicho Brotando É Não Aquela ali É brava mesmo Eu não consegui ficar quietinho O bicho veio com tudo pra cima Aí o pessoal O pessoal fala né Tipo Ah não Não joga jogo de terror Ó Não sei o que E precisa Mas o bravo Aquela ali é brava O terror que eu tô tendo É quando o jogo trava Esse é o meu terror Mas sabe Tive uma sorte Nesse jogo Sabe por quê O bicho entrou Numa sala Que não podia O bicho não conseguiu Sair pela porta Nossa Nossa Eu dei muito azar nessa O Jarrão Porque eu tava lá em cima Porque eu tava querendo fazer Aquela parada dos disjuntores Tá ligado E a Sarah Tava lá embaixo Pô A Sarah A Sarah é compênio né mano Se vira aí Ela tava lá embaixo Arrumou treta com o bicho Como sempre Aí ela ficou lá Trocando tiro com o bicho E eu aqui em cima Tentando fazer os disjuntores Esse filha da puta Não resolveu pular lá em cima Rapaz do céu Pensa Aí a barata voa Eu que Não tenho nada Aí a barata voa Pensa num cara Nossa senhora Aí eu entrei em desespero Porque naquela época Eu ainda tava com arma Bosta né bicho Nossa 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 Pensa Pensa na corrida Ele subia ou descia Ele descia ou subia Sabe como eu matei ele Na Na faquinha velho Eu aproveitei que ele tava preso Tava sem bala Fiquei dando faquinha Dava uma facada Corria pra Ia pra trás Dava uma facada Ia pra trás Mano Eu fui fazer ele recentemente Porque faltou um pouquinho de life Só que assim Demorou pra caramba Porque a faquinha quase não tirava dano dele É quase impossível tirar dano Eu fui fazer ele agora Com O level 30 e blau né Nossa Porra Foi uma merda pra matar Eu falei caralho Imagina matar esse aqui No início do jogo Ah mas eu Mas eu acho que ele escalona É essa missão Ela é pra ser chata mesmo Porque tipo assim Os Terramorfo Você já jogou Fallout Você tá ligado Cheiroso O Terramorfo nada mais é Que o Deathclaw Ele é o O que o Deathclaw é pro Fallout E o Terramorfo é pro Starfield Então assim Ele é pra ser Aquele bicho A ser temido Em qualquer nível Se você chegar no nível Ele vai chegar sempre um tanto mais que você Exatamente Ele vai ser sempre chato Independente do nível que você esteja Porque o bicho Ele foi pensado Pra ser chato Uhum Ah não sei se você botar no Veriz As torretas Foi o que deu o galho Pra tirar toda a vida dele Eu usei bem as torretas também Eu também usei Não tem como não usar Eu acho que não tem como As torretas As torretas Fala que as torretas As fixas As fixas é Eu levei Eu matei ele na bala Mas foi Dois, três pentes Caralho Daquela minha arma Mais chata lá Que ficou explodindo Eu levei ele lá pra perto das torretas E ficava subindo nos containers Aí ele subia Eu descia Ele subia Eu descia E assim foi Um arreigou Ah não dá não Não dá não Vocês estão jogando Qual a desnudade Vocês estão jogando Normal Normal Mas eu pretendo Não sei Eu vou testar né Se não Volto pro normal Eu pretendo Iniciar um NG Mas no mais difícil Pra testar as builds Ficar brincando Naquilo ali Tá morrendo Igual fora da puta É Starfield De fato Ele é um jogo Que Assim como Fallout Skyrim Ele vai Tomar muito tempo Mesmo Muito tempo Você vai ver assim Coisa de tipo 2024 2025 E as pessoas Vão estar descobrindo Coisas ainda Ah essa semana Essa semana agora Eu com 60 horas De Starfield O cara falou um bagulho Que é simples Simples Teve um cara Que veio no comentário Falou Puta Abrams 60 horas Você não percebeu isso Eu percebi isso aí Com 5 horas de jogo O que que era? A parada Dos apliques Na roupa Que é A skill Do personagem Hum Se você for olhar Na roupa O traje Da Da Sarah Morgan Da Sarah Morgan Ela vai ter os brasões Das skills Que ela tem No ombro Hum Não percebi né Parei isso não Também não É depois você olha Lá na vestimenta Ela tá lá Boteu no grupo isso né É eu mandei Eu soube que Tu boteu no grupo lá Eu não tinha reparado Então é Aí o pessoal No comentário Pô Abrams Tu não viu Tu não viu Eu não vi Cara ué 60 horas Eu não vi ué Paciência Fica a pessoa Atenção nas conversinhas É um bagulho Muito Mas por exemplo A bunda Da Andreja É maior Que a da Sarah Isso eu vi Ah isso é importante Então Também é É maior Maior E mais redondinha Pode falar da bunda Mas fala daí O negócio Sério É Sabe o que animou Não Sabe o que animou O Starfield É que Pelo menos Eles não vão Sentar em cima Do jogo E falar Ah não A comunidade Arruma Igual Fallout Fallout Eles arrumavam Mas quem arrumou Foi a comunidade Depois que Eles Soltou aquele Pet Aquele Pet não Soltou o pet E as informações O que vão fazer Pro futuro E aí Deu uma animada Então eu parei De jogar Até eles Saírem Até atualizar Que a AMD Falou que não tem Problema deles Arrumarem Para a placa De vídeo Da NVIDIA Que não tem Nenhum Contrato De exclusividade Nesse ponto E aí A Microsoft Falou que A Microsoft Não Desculpa A Bethesda Falou que Vai arrumar E vai Vai lançar Um pet Para corrigir Os problemas As placas Da NVIDIA Vai botar O DLSS Vai arrumar Algumas coisas Porque cara Eu queria jogar No PC Não dá No videogame Está melhor Do que no PC O que está acontecendo No PC O problema É que Às vezes Buga a textura É que assim Ô Diego No videogame Se cai o FPS Você percebe Mas Dependendo da queda Não te atrapalha No PC Se tu está jogando A 60 E cai para 45 Mas Ele não cai Igual ao videogame Ele literalmente Ele dá Umas travadas Muito loucas O cheiroso Sabe do que eu estou falando É diferente Tá ligado Então Fica uma experiência Que não é legal Se eu jogar assim É capaz de jogar Mais umas 10 horas Mandar o jogo Para aquele lugar E não jogar mais Então eu ir para o filho Esperar Aí eles arrumam Aí eu jogo Jogo bastante Jogo É que eu não quero Eu não quero Com pressa Com esse jogo Porque eu estou ligado Que esse jogo Vai durar anos E anos Aí vai lançar Aquela DLC De história Que vai mais Um bocadão De história Jogando de boa Mas no Xbox Tá tendo problema Também Porque muitas vezes Ele trava no load E outras duas coisas Que aconteceu comigo Quando ele vai pousar Ele começa a pousar Assim não aparece Só aparece o planeta E fica a imagem Meio de lado Parada Assim Você não consegue Apertar Está dando isso? Hã? Ainda está dando? Depois desse último patch? Não Depois do patch não Mas antes Deu umas 3, 4 vezes Ah É que o patch Foi que arrumaram Um monte de coisinha Errada no Xbox Eu sei que um Era relacionado a nove Eu não sei o que que era Eu sei que tem Tem correlação a nove E as vezes Você está explorando Um lugar Você vai Por exemplo Tem um capacete Em cima da mesa Você vai lá Ver o capacete O capacete não renderiza Fica uma imagem borrada Um planeta Que você vai procurar no mapa Você dá um zoom Pra ele Fica uma imagem borrada Não renderiza Alguém Alguém perde o save, né? Ou é Alguém perde o save, né? Mas que ela mereceu Perder o save Isso Eu espero Todas as vezes Que foi jogado Sobre essa Não Alguém zerou o jogo Mais de 70 horas Aí foi fazer Um new game mais Pra fazer os 1000G O jogo travou De uma certa maneira Que o cara Dá o download No save Ou Ou qualquer outra coisa O jogo fecha Aí ele é assim Vou jogar no PC Pra ver se desbuga O mesmo erro Ele dá o download No save Já era Quem que é isso? Hã? Ô, seu amigo babaca É É, o amigo do Jorão Amigo do Jorão Donkey Kong Cabrita Ai, ai, ai Ficou indignado Ficou indignado Mas mereceu perder o save Eu acho Agora assim O negócio de save Cara Eu lembro que teve O Assassin's Creed O Warhalla Que a Ubisoft Forou pra Não deixarem No kick resume Que tu perdia o save Malandro Imagina tu tá lá Com 100 horas de jogo E tu perde o teu save Eu acho que eu nunca mais Volto pro jogo Eu acho que eu nunca mais Volto pro jogo Cara Na boa O que aconteceu comigo Assim De certa frequência Em Nova Atlântida Tem uma Uma área Aquela que você Passa por um arco Eu não sei nem se é Pra passar ali Na verdade Ele cai bastante O frame ali E é ali É ali Se eu passar por baixo Não dá nada Mas se eu passar Por aquele arco Ele cai o frame Em Aquila Se você correr Em Aquila Sim Aquila também Aquele centrinho ali Que você vai andando ali Normalmente ali Onde você tem que passar mesmo Que é Área comum do jogo Até perto do bug Perto do bugzinho Sim Passando por ali mesmo Bug não Ali é glitch Tem uma Tem uma coisa curiosa Eu vi o Brambis falando Ele passa o arco Que é o FPS Tem um amigo meu Que falou que Ele instalou Do Series S E tá jogando Pela nuvem Ele falou Pô é diferente Não sei o que Tá legal Não encontrei mais Nenhum bug Ele não sabia Cara Que a nuvem É só Series X Ele sentiu Diferença De um pro outro O que Isso Da nuvem Pro Series S Ah sim É O Cloud Ele roda no X É então É verdade Eu nunca testei Jogar no Cloud Pra ver a diferença Ele tá jogando Pelo Cloud Porque ele falou Que 100 gigas É muito pro Series S Tá ligado Assim que ele gosta De ter vários jogos Pra ir alternando Entendeu E realmente 100 gigas Tem 400 300 e pouco Aí é foda Mas eu achei curioso Eu achei curioso O pessoal Tava conseguindo jogar O cara instala Starfield E o Microsoft Fly Simulator Já foi metade Porra Fly Simulator Caralho Aí bota um Code Já era Acabou o HD 3 jogos Acabou o HD Ah te fudei Eu ia falar Eu tava vendo O pessoal falar Mas eu não testei Pra saber Aquele baú De massa infinita Que tem lá dentro Do quarto Se você começar A lotar ele de coisa Botar muita coisa Na hora que tu chega Perto E tu vai abrir O bagulho já Quase trava o jogo Dependendo da quantidade De coisa que tu botar dentro Tá lotadaço Nunca acontece nada Não sei se já arrumaram Mas eu vi um pessoal Reclamar disso aí Eu A última vez que eu peguei Tudo desse meu baú Deu 1700 de massa Ah Então tem pouca coisa Ah tá com pouca coisa Seria bastante coisa Só na minha nave Tem mais de É Só na minha nave Tem 2700 E porra Eu acho pouca coisa Eu tinha perspectiva De que era muito Então não é Pra mim é Igual o Bruno falou Pra mim muita coisa É de 5000 pra cima Vou fazer o teste 5000 pra cima é muito Vou fazer o teste É muito porque assim Se você parar pra pensar Entre postos Tudo pede tipo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Aí tipo Tu tem 50 de cada coisa Mas é que eu A minha gameplay agora Tá focada em fazer As pesquisas Pra liberar mod De arma Traje Então é por isso Que eu tô Armazenando muita coisa Lá pra fazer Não que eu não vou usar agora Mas eu vou usar na frente Então Isso aí é uma parada Que tipo Eu fiquei pensando 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 E falava Porra Eu tô guardando Recurso Pra que Se eu não vou Upar essa porra Pra fazer É foda Eu tô fazendo Porque tem conquista De fazer Eu tô ligado Que tem Mas eu ia deixar Pra fazer no New Game Mais Eu vou fazer no New Game Mais Mas por que Vocês tem essas pilhas De fazer no New Game Mais Por que fazer lá Porque é melhor Porque aí você tá Tranquilo Pra despirocar É porque no New Game Mais Eu quero iniciar A história Foda-se Tá ligado Eu quero ser inimigo Da 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 tropa Eu quero ser inimigo Da 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 vanguarda Eu quero jogar diferente Eu não quero Não quero Manter o histórico Do que eu já joguei Não quer ser o bonzinho É Então Como Como eu vou jogar diferente Ali Vou E vou Eu vou Um dia de hoje Eu vou jogar fora O que aconteceu Então eu prefiro Fazer o histórico Fazer os investimentos Ali tudo No New Game Mais Mas eu antes de ir Eu já Já fiz a vanguarda Pra pegar as conquistas Nossa Aí eu já Terminei a vanguarda Agora Terminei hoje Na verdade A última A vanguarda E aí na próxima Eu só devo Fazer a Ryujin E o pirata Que eu não fiz Ainda E o resto Das conquistas Tem uma coisa No jogo Que eu tô Meio receoso É o seguinte Cara Eu esqueci Muita missão Pra trás Porque pra você conseguir Missão Você tem que conversar Com as pessoas Eu não sou um cara Que vou conversar Muito com elas Até o Brambis Deu a dica Escute o que as pessoas Estão conversando Às vezes Porque às vezes Pode sobrar Alguma coisa Então Isso é uma coisa Que eu tô Meio receio De deixar Alguma pra trás Porque deve ter missão Pra caralho Sim Porque imagina Quanto planeta Cada vez que você vai No planeta Tem alguma coisa Pra você fazer Eu Sei lá É Você tem Não adianta Você vai ter que Colocar o Direcionador De missões Porque realmente Ele tem Tem muita missão Tem missão lá Que é Algumas missões Acontece até De você ter que Usar o scanner Pra identificar Onde é que a pessoa Tá Como aconteceu Com o Dias Por exemplo Ele não achava A pessoa Não achava A pessoa Até que ele usou O scanner E descobriu Que aquela pessoa Era a pessoa Que ele precisava Pra completar a missão Então assim Não é questão De completar De começar Porque você só Vai ter aquela missão Se você fazer tal coisa Ah Entendi Começar Pra começar Pra liberar a missão É É Realmente Vai ser difícil Igual o lance Da Mantis Mesmo né O pessoal Ah faz a Mantis Faz a missão da Mantis Faz a missão da Mantis Mas ninguém fala Que o caralho Da missão Dropa aleatório Faz a missão da Mantis Aí eu olhava Eu com 20 horas De jogo Olhava pro meu inventário Cadê a missão? Porra Cadê a missão Caceta Eu vou fazer Cadê? Aí até que eu vi Lá um gringo Explicando Que essa A missão Ela estarta Ela não vai Automaticamente Você dropa o item Aí você tem que Ler o item Aí sim Eu li o item Aí apareceu lá Então é Os nuances Que tem de Ah tem vários Esse jogo é foda Eu parei De jogar ele Um pouco Porque né Tava fazendo Adiantando um pouco Do The Crew Motorfest Mas esse final de semana Já volta nele Já Você é louco Que jogo bom Que jogo bom Vicia Não é no nível Do FIFA Mas vicia É É Mas o Meio falando Do lançamento Do jogo Agora O lançamento Do jogo Correspondeu A expectativa Do que foi criado Ou não Bom Pra mim sim Mas eu não sou O cara que Hypa jogo Então Não 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 Depois do evento Do Xbox Já comprou A DLC Aquela premium Pra jogar antes Pra ver com o DLC Não Mas peraí Uma coisa é você confiar No produto apresentado Outra coisa é você Tá hypado Hum Vem com dias antes De mandar e não vejo a hora Hum Não 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 Pra mim aqui Foi Foi correspondido Mas foi até a mais Na real Porque Pessoal falando Ai porque Não dá Pra você Vular Com a sua nave Por aí Ai porque Não tem veículo Terrestres Hum Ai porque Não sei o que Ixi mano Começou essa porra É porque Era pelinho ouve Isso aí Não é Aí você vai ver Tipo mano São Vídecas ridículas Tá ligado Tipo Ah os NPCs São feio Aí você fala Mano Mas você também É a realidade Tá ligado Eu só Onde eu trabalho Só tem gente feia Hum Eu tô o tempo todo Desenvolvendo Né Diálogos com pessoas feias Não mas assim Agora é papo sério É Tem gente feia Eu acho que Starfield Em Diadema Vai ser como Aí Ali Faz o Starfield Ali No sistema Bento Ribeiro Você vê É só desgraça Aí Você para e Você vai ver Não mas aí Papo sério Beleza Tem os NPC feio Tem Mas caralho É aqueles NPC Que você nem Tromba Tá ligado Na história É aqueles que nem nome tem Sabe Que é pra você nem puxar Conversa mesmo Fala Ah o NPC Você vai ver Civil Aí você Pô Que nem Você entra lá em Sidonia Tem aquela mina Que tá encostada na parede A gente Dos caçadores lá Porra véi Que mulher bonita Bicho Puta que pariu Aí você fala Porra Cadê os NPC feio Mano Aí passa aquele NPC Olhando com aquela cara Assim Você vai ver Civil Ah mano Porra Isso aqui não é civil Isso aqui é Tá ocupando espaço De gigabyte Aqui É Você fala sobre a pessoa Mas eles tiveram um jeito De lapidar tantos As coisas Que ficou impressionante Alguns personagens Você olha A feição deles Puta que pariu É sensacional O que eles conseguiram fazer Não O próprio sistema Cara Alguns planetas Que você vai São Puta É colírio mesmo Tá ligado Um bagulho bonito Ah porra O interior das naves Os detalhes Cara Você dá zoom Você vê tudo escrito Certinho Uma etiqueta Numa caixa Aleatória Num aerospaço Lá Num aeroporto Lá Você vai lá Olha Pô Tá escrito certinho O que que é Por que que aquela caixa Tá ali Fala mano Não precisa disso Mas sim Tá feito Isso porra Esses objetos Dentro dos lugares Fechados Caralho Eu fico imaginando O tanto de gente Que trabalhou Que assim Como Como É Imaginando ali dentro Do trabalho do dev Vocês sabem Como é que funciona O cara pegar um objeto 3D Pegar Trabalhar em cima Cada aresta Cada lado Mexendo na arte Fico imaginando O trabalho que o cara tem Pra fazer a porra Dar uma caixinha De remédio Que não vai servir Pra porra nenhuma Porque aquela ali É só decoração E tá jogada ali E você vai passar direto E foda-se É só pra Tipo Ambientar o local É só pra você se sentir Não mano Cebola Não serve pra porra nenhuma Caralho Abre o Starfield Aí mano Dá o zoom Na cebola Na cebola Pra que o cara Fez a cebola Com 350% De realismo Fica a dica aí Chate Dá o zoom Na cebola Usar o Fotogametria Velho Tipo Tecnologia Que o cara Usa em Forza Horizon Pra Pra criar Ambientes O cara Usou na cebola Pergunta Pergunta pro Brambi Se ele já encontrou NPC secreto Em Áquila Do Zertal Perguntando NPC secreto Em Áquila Não Eu tive em Áquila Só pra roubar O Emerson Shepard Hum Aquele NPC Ele disse que é o NPC Mais importante De Áquila Aquele NPC É isso Conta pra nós Do Zertal NPC Porque você chega lá Você já faz o negócio Direto do banco Lá O Léo E o medo de perguntar Que Léo E o medo de perguntar Que Léo Que Léo Que comeu A tua goiaba Comer O cara Moriz Meu Léo Áquila Nossa 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 Peraí Deixa eu sair Vou até sair do grupo Nossa senhora Vou tirar uns 3 minutos Pra ele Pra ela Ele Pera Pera Ainda Perguntei Que ponto Que chegue Ah Uma das polêmicas Que Starfield Polêmicas entre aspas Teve muita gente Assim Não vou dizer famoso De conhecida No mundo gamer Que deu Rage kit No Starfield Ah Que Alguns falaram Que talvez Foi do modo Do Zaya Gamer Não jogou certo Às vezes não jogou certo Ou não sabe Ah Acontece Tá claro que aqueles joguinhos vagabundinhos De coisinha Chega um jogo desse tamanho Que não Praticamente não é Intuitivo Eu tive muita dificuldade No começo Porque como eu falei Eu não sou desse tipo de jogo No começo eu tive muita dificuldade Pra me achar Mas depois que eu achei também Foi só Alegria Alegria Mas O que que vocês acham Que Claro Além de se dar caixinha Além do jogo Ser da caixinha verde Óbvio Óbvio Porque se fosse azul Seria A narrativa Seria diferente Eu tenho medo de perguntar Quem foi que dropou O amigo do Dias O Alunzó Amigo do Dias Teve queimar Teve o nosso amigo Donkey Kong Também dropou Depois voltou Mas era só pra fazer cena É pô Era só pra fazer Mídiazinha Sabendo que tá todo mundo Dando hate E tal Cara É porque O teu rabo Peraí O teu rabo Eu não dropei não Só pra Estou esperando Lançar o patch Do PC Qualquer jogo Jogar no PC Mas tá instalado No Xbox Pra jogar Tranquilo É que tem tanto jogo Pra jogar Que dá tempo De esperar Igual eu fiz Com Cyberpunk Estou esperando Cara Que assim Vamos lá Isso aí é o Faz parte do Flame Criou-se a ideia De que não Xbox não tem exclusivo Na hora que aparece um A galera nunca vai aceitar Que aquele exclusivo Vai ser bom Eles vão sempre falando Ah esse aqui é um lixo Ah eu dropei É uma abominação Esse jogo aqui Igual aquele Talbal Falou lá É uma abominação Ele falou isso Falou Então nunca vai ter Nunca vai ser capaz De chegar perto Do que o Playstation faz Ele sempre vai ser ruim Aceita isso Aceite É igual futebol Sabe O seu adversário Ele nunca vai ser o suficiente Ele pode ganhar tudo Pode ganhar o Mundial Cinco vezes E o Alimentador Em 27 Você sempre vai arrumar Uma desculpa Pra dizer que ele Menor que o seu time Então Vai depender disso aí Só releva E Deixa o cara falar Mas chega a ser engraçado Uma coisa Que eu levei a sério Apesar de onde veio Pô achei da hora Foi o Flow Games O que o Flow Games fez? Obviamente que não jogaram Muito o jogo Mas o que eles fizeram? Qual a temática De Starfleet de Espaço O que eles fizeram? Levaram o Sérgio Sacani O Sérgio dos Foguetes Ele falou Ele vai te mostrar o jogo E eu queria saber A sua análise Sobre o jogo Isso aí foi sensacional O Sérgio Tudo que estava no jogo Ele explicou E falou Que tudo que tinha no jogo É exatamente O que aconteceu Eu vi um corte dele Falando sobre Aquele rosto De Sidonia Alguém jogou Na timeline Sobre o rosto de Sidonia Que a galera Vem O rosto de Marte A questão da dobra Também Que é assim mesmo Funciona a dobra Ele deu uma aula Na verdade Deu uma aula Eu vi vários cortes Não vi o vídeo inteiro O podcast inteiro Porque acho que foi 4 horas Falando isso Mas eu vi vários cortes Dele falando 5 horas Foi até 1h 1h30 da manhã Deu pra ver Pelo menos alguém Que entende Que é alguém Que não é ligado A videogame De flame De nada Foi o cara realmente Isendo Nada de videogame Mas pra mostrar Sobre o jogo Uma coisa que ele falou Uma coisa que ele falou Que a lua não é do jeito Que tá retratado Mas ele falou Que é normal Não estar Porque se fosse Retratar a lua Eu não ia poder fazer nada Na lua Do jeito que a lua é Entendeu? Ele falou Nem filme Ninguém faz a lua Do jeito que ela é De verdade Porque senão Ninguém ia fazer nada Porque é tudo plano Cheio de buraco E não tem Essas pedras Do jeito que tem Mas ele gostou Pra caramba Do jeito que foi zero Eu tava pensando Se eu assistiria Ou não Isso aí Eu assisti mais de uma hora Antes de assistir Isso aqui Isso foi pelo Serjão mesmo Pô Eu achei maneiro Ele analisando A ver a cidade Não dá Tem que filtrar Tem que filtrar Começa os caras Falar lá Puta que pariu Aquele Fênix lá Puta que pariu Cross Não, isso que eu ia falar Cara O que ele falou O Fênix fala Opa caralho Que é o jogador Que é o jogador De Starfield Puta meu Que Você viu que ele falou Sobre o Got No Diego Não, não vi Eles estavam discutindo Não, qual vai ser o Got Ah, o Got Aí você Fênix Então Pra mim O jogo do ano O melhor jogo Que eu joguei esse ano Foi Starfield Mas Se eu fosse votar Se eu Se eu fosse lá Votar no jogo do ano Eu vou votar no Baldur's Gate Pera aí Não, não Pera aí Como é que ele é melhor do ano E Se eu votar no Baldur's Gate Não, é porque a mídia Que o Stargate O Baldur's Gate fez E toda E toda A polvorosa Que ele tá Lançando Dá pra ver Que todo mundo Prefere o Baldur's Gate Do que o O Starfield Então eu daria o meu voto Pro Stargate Mas tu não prefere o Starfield? Sim Mas pela mídia Eu votaria Nossa Tu sabe o que eu vi Tu sabe o que eu vi Cheiroso É Falando que o Baldur's Gate 3 Inovou em muitas coisas No jogo Aí eu falei Caralho Isso tem desde o primeiro Baldur's Gate Planescape Icing de Deus Todos seguem a mesma fórmula O que que Vagou o que? Mano A pergunta aí Como é que Quantas pessoas vão jogar isso? Te garanto que Muito menos que Starfield Quantas pessoas vão jogar O Baldur's Gate? É um jogo muito linchado Cara Ele pode até ser Uau Caralho Que jogo Mas ele é muito linchado Você tem que Você tem que ser muito fora da casinha Para conseguir jogar o Baldur's Gate A minha assim O Starfield Ele é um nicho O Baldur's Gate É o nicho Do nicho É uma categoria Dentro do nicho Nossa O Starfield É um nicho Um nicho É como se fosse Uma representação Do RPG De tabuleiro A nível 25 horas De cutscene Vocês acham que o Starfield Tem diálogo? É É tipo o cara Que gosta de RPG De tabuleiro Sabe? De ficar ali Horas e horas Ó Agora o Cavaleiro Entra pela porra O que que você faz? É excelente Aí o Chega na luta O cara Ih É de turno O jogo Nossa Certo Meu É Nem sabe Que o negócio Já segue Essa fórmula Desde 1994 Quando eu sou o primeiro 95 Nossa Falam nada Vé Pra mim os dois São muito bons Cara Mas não dá pra comparar Um com o outro Porque é estilo Diferente Sim Eu vou tentar assistir Esse aí do Sérgio Só vou tomar insulina Antes Faz um react Ao vivo No canal Não Tomou insulina Antes Insulina Tem que botar Aquelas roupas De Chernobyl Contra radiação Vou ligar Pro meu Oncologista E eu Eu acho que eu tenho Que fazer o chapeuzinho De cone Lá dos alienígenas Aqueles de Aluminio Não Mas é Mas é Mas tem aquela Que eu tenho que filtrar Dá pra pegar Coisa boa Pra ver Sabe o que eu achei legal Do Starfield Em si Que apesar de ser Um jogo Por exemplo O Fallout Eu não acho Que ele é um jogo Que ele Que ele consegue Abranger Todos os públicos Ele Não Não é tão fácil De ele agradar Todo mundo Agora o Starfield Ele 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 conseguiu Pegar a galera Que por exemplo Você que é do meu G Igual de jogo facinho Ele pegou a galera Igual de um RPG Ele pegou a galera Que só gosta de dar uma campanha De dar tiro E zerar E acabou Ele pegou Ele pegou Tá ligado Várias Eu não conheci ninguém Que Olhasse pro Starfield E falasse assim Porra Não é meu estilo Eu não vou jogar Sabe É O Game Pass Ajudou isso Meio que estourar O nicho dele Do Starfield O Game Pass Ajudou porque Tem muita gente Que eu acho que Não curte o estilo de jogo E eu me incluo nisso Que tá jogando o jogo E tá gostando Porque Eu não compraria Eu não compraria Esse jogo 6 milhões de jogadores Em um dia Agora provavelmente Se sair da DLC Eu vou comprar É Eu peguei a Premium Já Garanti minha DLC Eu preciso verar ele Pra poder Você quer imaginar De onde vai vir Essa DLC Mas que altura Do jogo você tá Você já não tá Pra terminar Já não 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 tô não E quem terminou Eu sei que o Cheiroso Terminou né Eu tô indo Atrás dos artefatos Ainda Eu só terminei Pra recomeçar De outro jeito Porque Senão não tinha Nem nada New Game Eu só parei ele Porque agora Vai Primeiro pra eu Não saturar Do jogo Porque eu tô Deve deprimido Jogando ele Eu geralmente Eu não jogo O jogo Muito tempo Mas eu tive Aquele período Ali de 4 5 dias viajando Aí eu Continuei jogando Starfield Aí eu vou jogar Agora Tô terminando agora A DLC do Pokémon Daqui a pouco Eu já vou postar Ali de 100% dela Aí amanhã Ou depois Deve ter o O Mortal Kombat Lies of Peace Talvez Talvez Vou ver como é Que vai estar O Payday 3 O Epic Game Pass Acho que o D23 E aí terminando Essa sequência Aí cara Eu tô voltando Pro Starfield Ô cheiroso Mesmo com hype Sem hype Da galera Tô cagando Eu vou estar jogando Ô cheiroso Hoje saiu Lies of Peace Pra quem comprou A versão deluxe Ah por isso que eu tô Vendo a galera Botando ali Fazer um live Quem comprou A deluxe Recebeu Esse daí Criou um hype Achei legal Eu fiz uma enquete Depois vocês botam Lá no Twitter Quem quer ver A Biazete Zerando Lies of Peace Todo mundo quer Todo mundo quer Vou lá votar agora Pra ver Vai dar um arrepia lá Nossa Tô indo agora Tô indo Vai ser interessante Achei Ludo Com 3D Ela mandou pra mim Para com essa porra Não vou jogar Essa merda não Agora que vale Votar Vou até mandar No chat Pra vocês Ir lá e votar Não esqueça Vai lá Deixa seu voto Com certeza Volte pra ela jogar Olha só E mandei o link Ela aí Ela aí Mandei o link No chat Vai lá e vota Diz que ela vai jogar Vai jogar Ela prometeu Ela prometeu que vai jogar E a gente vota E no live Dei o ano Gameplay 28 votos Já Vamos votar Acabei de dar RT E você Sobre o Starfield Você pretende jogar Até terminar o meu G Até o que? Até terminar o meu G Ó Vai até o meu G Depois eu não quero mais Não Tudo bem Mas se demorar Duas semanas Já tô Já tô uma semana Jogando direto Live de 10 12 horas Aqui Se tiver mais uma semana Pela frente Tu vai jogar uma semana Tô jogando Tô jogando Faço meus 3 4 mil G diário E passo pro Starfield Caralho É Resilhência total Aí E digo mais Depois eu vou jogar Fallout Mentira 716 Ué O 76 ou o 4 Não sei Tem mais de um Fallout Porra Qual que é o que o Brambis joga? O 76 Então eu vou jogar o outro Boa Joga o outro Joga o outro Não, não É que o pessoal fala Que o Starfield É praticamente um Fallout Só que O Demagic de espaço E ele for desse mesmo jeito Deve ser interessante Jogar esse Fallout também Apesar de eu não saber Qual é a temática Do Fallout Pós-apocalíptico Então agora sim Que eu não quero Eu gosto da pós-apocalíptico Que é legal Zumbi Essas coisas Eu gosto Fim de mundo É A temática zumbi dele É um pouquinho diferente Não, mas assim Fim de mundo Sabe Fim de mundo A palavra de recurso Para o escasso De lugar destruído Tipo Osasco Sabe Ele é bem político Então É bem o que? Ele é bem político Mas eu faço arminho Ou eu faço L O que eu tenho Dá pra você fazer os dois Agora eu gostei Vou ser o Enéas Carnila Então Eu vou te falar Que eu tenho Eu tenho um certo preconceitozinho Com o Fallout Hã Eu tenho que jogar todos Todos não, desculpa Eu tenho que jogar o Fallout 3 O 4 E o New Vegas Eu sempre dropo Eu sempre dropo ali Mais ou menos na hora que Sai do Sai do bunker Da parada Porque caralho Eu não Eu acho que é muito É tipo o cara que nunca jogou Skyrim E pegar agora pra jogar Sabe Ele olha e vê aquele jogo Travadão Você vai abrir o menu O cara pega um A porrinha de um bagulho Assim de fósforo verde De tela de fósforo verde E vai passando Ele roda Bagulhinha Um minuto Eu acho muito estranho Eu não consigo Não é um jogo simpático Pra mim Sabe Eu acho muito estranho Aí eu não consigo pegar gosto Pra falar Mas o 76 Eu achei interessante O gráfico ali É bacana Ainda tem esse lance Dos menus Meio Meio zoado Mas ele é Mas ele é mais convidativo Pra mim É que eu tava jogando sozinho E você tem um jeito De jogar E você tem um jeito de jogar Também Que é peculiar Até a gente falou Esse dia no grupo Que eu não tava Você é o cara Que pensa no jogo Em todas as possibilidades Que nem você falou Agora há pouco No começo do podcast Pô Às vezes eu fico duas horas Só pra ver qual é a arma Que tem mais dano Se ela combina mais com ele Combina mais com aquele Você joga de um jeito diferente Que nem eu falei Eu jogo Eu vou fazer a missão Vou atirar Porrada Vamos embora E você aí Quando a gente tem Um grupo de dúvida Quando a gente Pegou uma dúvida Você é o cara Que explica Miliciosamente Se você fazer isso aqui Vai juntar com isso ali Porque você dá o contexto E pega e explica Você é o cara Que vai a fundo no jogo Talvez Talvez isso aí Talvez seja O que faz dropar Será que não? Não sei Eu acho que Eu vou te falar A questão minha Com o Fallout É necessariamente Tem muito No Mais de 50% É gráfico mesmo Eu olho e falo Caralho Que jogo feio da porra É isso mesmo Aí a mecânica Também é meio Meio durona O jogo meio durão Caralho Eu ainda vou encarar Eu ainda vou encarar O Oblivion Porque é uma temática Que eu gosto Mas o que que é? Mais o Oblivion Não, mas o que que é? É o Skyrim É o É o Eldritch Cross 4 É o Eldritch Cross 5 É o Eldritch Cross 5 É o Eldritch Cross 4 Porque é uma temática Que eu gosto E assim Esse negócio de Pós-apocalíptico Cyberpunk Steampunk Futurista Nada disso me pega muito É muito difícil Eu gosto muito Starfield Eu seria Eu estaria Três vezes Dando mais Mais elogio Para Starfield Se fosse uma temática Que eu gosto Eu gosto de Starfield Porque Porra É um jogo forte Os caras fizeram Um bagulho muito foda É o que eu falei Ele pega vários públicos Ele conseguiu me pegar Que é um cara Que não gosta De jogo muito futurista Acho que a única exceção É Halo E eu nem sei Por que que eu Por que que eu sou Eu gosto tanto de Halo Mas Fora Halo Eu não vejo outro jogo Futurista que eu gosto Hum Starfield me pegou Nesse sentido Agora Eu vi Cyberpunk Lembra quando teve A promoção do Cyberpunk A 10 reais Nem ali eu peguei O Cyberpunk Nossa senhora Eu não tenho Minha vontade de jogar O Cyberpunk Dia 21 Ele vai mudar Radicalmente Vai mudar A parte de habilidade Vai mudar Bastante coisa No jogo No No Upgate 2.0 É Entra agora Dia 21 Falou jogar DLC Isso pode matar O jogo Ou ressurgir A DLC Já vai ser dia 26 6 agora Esse mês 11 dias Do que duas semanas Tô com menos Que duas semanas Você vai jogar DLC Ah Não peguei nem o jogo No final Dia 20 Eu pretendo jogar Mas só depois que Fizer o 100% Do jogo base E quinta-feira Ou É o Fifinha Diego Fifinha Fifinha não me pertence Será Ui É muito caro Muito caro Quatrocentos A base lá Não Tá louco Eu tinha visto Quatrocentos pontos Quatrocentos não Trezentos e oitenta e nove Ah tá Desculpa Para de mentir Para de mentir Falei ferrando É sério isso É O jogo tava caro Eu cheguei a trezentos Não Não O jogo tá muito caro Esperar Entrar no EAX Eu até Vou Bagulho de Compartilhamento Na Steam é foda Tem que ficar Combinando a hora De entrar É chato Ah é assim lá É Não pode jogar Ao mesmo tempo Apesar de Compartilha Você não precisa Entrar na conta Da pessoa Para jogar não Mas a pessoa Não pode Estar jogando É como se fosse Assim Ah eu liberei A minha biblioteca Para você jogar Enquanto eu não Estiver jogando Se eu estiver jogando Tu não pode jogar A ideia é tipo Você vai É como se você Tivesse Várias instâncias Da sua conta Instaladas Em vários locais Daí você nunca Vai estar jogando Duas vezes Em dois lugares Ao mesmo tempo Você vai estar No seu trabalho Ou você vai estar Em casa Então ele Trabalha desse jeito Não há De novo De novo De novo De novo De novo De novo O que eu acho Zoado Porque por exemplo Para que serve O compartilhamento De conta A solução Que eles criaram Por conta Dos jogos digitais Você pega lá Que antigamente Era só jogo físico E aí quando surgiram Digitais Tinha um problema Que tipo O cara O cara tem Dois filhos Antes ele tinha Um jogo de físico Cada um com o seu console Os dois filhos Quero com o seu console Ele pegava ali Levava o jogo Para cá Jogava ali Agora é minha vez De jogar Pega o jogo Leva para lá Aí No jogo digital Não dá Porque você só compra Uma conta Aí eu falei E aí Como é que resolve isso Aí criaram O compartilhamento No Xbox No Xbox É praticamente A mesma coisa Botar um jogo Numa conta secundária E você pode usar Um de cada vez Não então Criaram desse jeito Para resolver esse problema Porque aí você Compre um jogo Numa conta Só aquela conta Para jogar Ele fala Não Às vezes eu quero Comprar para mim Para o meu filho Para o meu sobrinho Meu irmão Não tem amigos Da Divide Né E o legal Da Steam É que assim Eu compartilho A biblioteca Mas tu joga Na tua conta Então Conquista As coisinhas Que tu pega É tudo da tua conta Não é da conta Que está compartilhando Você também Acho bem legal Interessante Só E tem outra coisa Na Steam Se eu não me engano Tem a mesma coisa Que no Playstation Tem que eu achava Que o Xbox Tinha que ter Que é assim Eu quero jogar Um jogo Quero testar Eu consigo Compartilhar Para você Usar Aquele momento O meu computador Para jogar Aquele jogo Então tu joga Remoto Da tua casa Entendeu Tu não precisa Instalar o jogo Tu usa Remoto Ele Isso aí também É bem legal Da hora Da hora Eu já joguei Alguns joguinhos De luta Com o reiki Tem uma menina Daqui de Santos Que é Pro player De FIFA O que ela faz Para ganhar ponto No canal dela Para trocar Por controle Ela fala Se você deixar Eu abrir pacote Do FIFA Tu ganha todos pontos Aí é um jeito De ela criar conteúdo De abrindo pacote Tá ligado Do FIFA O cara passa O share play Para ela Ela entra Abre tudo lá Faz conteúdo dela Lá na live E o cara Ganha um pontinho Dele É legal Essas paradas É legal Desse share play Achei legal Na Steam Também tem a mesma coisa É legal No Xbox Devia ter Porque as vezes Tu quer testar Um jogo Antes de comprar Aí um amigo Teu tem Daria para testar É uma tendência Só que tem produtora Que hoje tem cabeça Pequena E faz jogo Que só funciona Na principal É Tem produtora Cabeça pequena Na maioria No Xbox Tem isso Ah é Aquele joguinho Aquele joguinho Que é só diálogo Tem uma produtora Que é só Desses joguinhos Novelhinho Não é Não tem A Summertime 1 É uma É isso aí Só funciona Na principal Os da Aerie A Aerie Também São assim Apesar que na Steam Eu descobri Que também tem Essas parodas Tá Diego Que nem Comprei a edição Havaí Prêmio Só vai para quem É dono da conta Não vai no Compatilhamento Isso é chato É Na verdade É em relação As conquistas Porque jogar Pode Jogar Você vai jogar Agora a conquista Não vai liberar É verdade Eu já recebi Jogo deles E botei na minha Secundária Que raiva Que eu tive Mas aí você bota Com o principal Na sua Já É É Mas falando No futuro Eu farei isso Mas falando Do Starfield Eu queria saber A opinião De vocês Se tivesse Alguma coisa Para mudar No Starfield Alguma coisinha Que vocês não gostou Que você achou Pô Isso aqui Está me atrapalhando O que vocês Vão dar prestígio Voltar no prestígio Atrapou-se aquele Jogar no prestígio Eu acho assim Não é Não é atrapalhar Tá Mas que eu achava Que ia ser Muito da hora Aí é um ponto De vista meu Que é a questão Da nave Você Ah Quero ir no planeta Tomei o que desse Mesmo no planeta Sai da óbita Igual era o Battlefront 2 No Man's Sky Sabe Pegar a nave E sair mesmo Você ir e sair Isso aí Isso aí Seria legal Se não fosse Um load Isso Que você quer dizer É Não fosse um load Não ter aquela Limitação lá De ser um quadrado Gigante Um planeta Ah Mas eu quero ir Para o outro lado Do planeta Vai para a órbita E vai de novo Se fosse com a nave Pô Beleza Eu tenho que sair Da órbita Mas eu vou Pilotando com a nave Até fora Aí ando para o lado Aí desço de novo Aí é diferente Entendeu Porque para mim Não faz sentido Tu tem que dar um load Para subir Aí tu fala onde Tu quer pousar No mesmo planeta Aí tu dá outro load Para descer Sabe Não Mas Mas Você atrapalha Não Tu está falando O que eu gostaria Que se desse Para mudar Eu gostaria De ter um botão Talvez eu não tenha Achado Também Pode acontecer Mas agora Vocês não tiraram É um botão Que você vai direto Para o inventário Direto para o que? Para o inventário Porque você tem que apertar Start Botar Selecionar Inventário Para abrir Se você segurar Start Não é Tem alguma coisa Que segura Start É um mapa? Não sei Tem alguma coisa Se você segurar Eu sei que ele abre Eu acho que é um mapa Ou é inventário Segurar o Start Hum Não Vou testar Você vai ver Então Ó Tinha um negócio Que eu achava Que era ruim Assim Já tinha Troca de arma Troca de arma Uma coisa mais Mais prática Tipo apertar o Y Trocou a arma Acabou Acabou Tipo Tu está Tem um bicho Vindo para cima de tu E tu está Desceu Acabou Acabou O pente Foda tu vai ficar carregando Você tem aquela Aquela coisa natural De jogo de FPS Que é trocar para a secundária E continuar atirando E você não tem isso No Staff Guild Pelo menos no início Aí depois eu aprendi Que para você trocar de arma Botando de pad Você não precisa botar E selecionar E esperar o cursor Você pode fazer isso De modo rápido Se por exemplo Eu sei que a Eu sei que a minha pistola Está no segundo slot Da direita Então eu sempre Acabou o pente da primeira Você faz no de pad Direita Direita A Ele vai dar com a pistola Ele tem uma metralhadora Embaixo No primeiro slot Você Dá uma Nem precisa olhar para o menu Aperta Baixa o A Ele dá troca Isso aí Eu estava Eu fui Pegar a manha Disse aí Lá para o final do jogo Sim Isso aí Eu acho que sim Isso aí É herança de fallout Isso aí Hã? Herança de fallout Então Porque no Skyrim Mano Era bem Bem problemático Esse negócio De você trocar Você está com uma espada E pô Agora eu quero trocar Para um feitiço Para me curar Aí você tinha que apertar O RB E puxar no menu Era chato Para caralho Isso aí é bem prático Tenta depois Vocês fazerem Grava mais ou menos Na cabeça Pô Tem uma pistola Na primeira da direita E uma metralhadora Na segunda da esquerda A pessoa faz Esquerda Esquerda A Direita A Baixo A Você vai pegando Até para eu trocar De poderzinho Você bota ali Dá para registrar O poderzinho No seu slot Você consegue Trocar de poder Na hora E caralho Você não pega Vou usar aquele De De Como que é Fazer tudo flutuar Aí o meu Fica na segunda Da esquerda Eu faço Esquerda Esquerda Aí já uso O poder Ah você pode Botar esses poderes Ali Pode Eu uso os meus poderes No da esquerda Geralmente eu uso Só para arma E cura Eu uso só para isso Não Tem várias coisas Tem como você Fica invisível É Tem como se Tem um que Eu só uso basicamente É É um poder É um poder Ah tá Isso Mas bloqueia O único poder Que eu liberei É o primeiro Que ele deixa O pessoal flutuando Não Você vai É porque talvez Você não tenha visto Ah você mudou Espoio Vai estragar Estragar a experiência Ah não Ah o cara Fica invisível Ah Não vou jogar Não vou jogar Na aba de Tem as missões Principais A terceira aba Acho que é Misc Uma coisa assim Nessa terceira aba Fica as missões Do Do cara do olho Qual é o nome dele O Cara do olho Quem é Admir Admir Ele vai te dando Uma missão Atrás da outra Pra você pegar Poder Ele vai liberando Não é por tempo Eu acho que é Por missão Que você faz Você faz Pega uma Pega um Um poder com ele Vai fazer outra coisa Daqui a pouco Ele libera ali Aí você vai lá Pega outra missão Com ele Pega outro poder Hum 24 poder Nossa Poder de tudo Eu só uso Basicamente dois Que é o de ficar invisível Por um tempo É bom É bom sim E tem um que é de você Ver os caras Por uns 15 segundos 10 ou 15 segundos Ver todo mundo Por trás das paredes Hum Todo mundo iluminado Assim Mas conhecido como A hack do jarrão Que ele usa Isso Chegou numa base Você ligou isso aí Você vê os caras Tem um aqui em cima Tá ligado Tem um subindo na escada Aqui Tem um ali embaixo Tem um sentado aqui Conversando com o outro Você sabe certinho Você consegue Tá ligado Eu achei bem útil Essa primeira Eu achei bem útil Porque as vezes Você pega um inimigo Que é muito O level É alto Você fusa esse poder Ele vai ficar flutuando Lá não vai te atacar Você consegue metralhar ele Dar dano nele E até matar ele Sim Muito bom Esse que você Eu só peguei esse Então eu tô só com esse Ela é a maneira mais útil Mais útil Mas esse você consegue Colocar ali no atalho Isso é um negócio Que eu gostei muito Porque tem umas armas ali No atalho Que tá só pra preencher Mesmo Porque não tem muito O que eu usar Não uso mesmo Usar Eu tenho umas oito armas ali Usar Usar Eu uso duas Três no máximo Eu vou falar uma coisa Eu coloquei tudo em arma ali Eu vou falar uma coisa Que eu Talvez até Discordem de mim Eu acho que falta É Eu no início Eu ia falar Uma conquista Por dificuldade Mas eu acho que não 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 Mas uma Mas não é só Mas um Algum tipo de recompensa Não Não Por você Não Não Por você fazer uma build Entendeu? Aumentar o dano Alguma coisa assim Quem sabe Numa DLC Futuramente Entendeu? Alguma coisa Que fale assim Vale a pena Você fazer uma build Foda Porque se você fizer E conseguir passar Aquilo ali Você vai ganhar Muito mais dinheiro Mais fácil Entendeu? Quando você fala assim Ali ó Naquele lugar ali Tem um farm de dinheiro Foda Um farm de dinheiro Recurso e foda Só que você só vai conseguir Passar se você fizer Tancar uma build Boa ali Mas o dinheiro Alguma coisa assim Alguma coisa assim Não tô falando Cheio da cabeça agora Sim Dinheiro Recurso Qualquer coisa É a primeira coisa Que vem à cabeça agora Se tivesse um de munição Os caras iam fazer Porque munição É o que falta Agora dinheiro só É tipo assim É um negócio Que tem dentro do jogo Mode de arma Poder Arma lendária Tem arma Cara ó Tem revistinha Que você bota Pra arma ganhar poder Tem as categorias Das tias das armas Que é ela Reforçada Ela Não sei o que Tem a A raridade Dentro da mesma arma Tem os tipos de armas Que as armas Vão dropando E tem os mods Que você bota na arma E que você tem que pegar A habilidade Pra pegar mods De nível mais alto Tem uma imensidão Tão grande De coisas Pra você fazer Dentro da arma Que você olha pro jogo E fala assim Porra Pra que eu vou Fazer isso tudo Se é só eu botar No veriz E não muda nada No jogo É Tem isso Entendeu Eu não tenho Nenhum tipo de prejuízo Ah se tem prejuízo De não dropar lendário Eita aí É bom conseguir Matar o inimigo Do mesmo jeito Entendeu Eu tô jogando no fácil Que tá vindo De item lendário Porra Tá vindo um monte Então Mas tá entendendo Até acho que Depois da atualização Dessa que teve ontem Começou a vir muito mais fácil Porque ontem Quando eu fiz live Cara Porra Deu uns 10 itens lendários E antes ali Dava 2 3 Acho que depois da atualização Deu uns 2 Meio que liberaram O botãozinho Pode ter mudado Isso aí Eu nem tô sabendo Agora Você tá entendendo Que é um negócio Que tá dentro E é irrelevante Ele não privilegia O jogo Que joga no mais difícil E faz mais build Não tem um motivo Pra você mexer Naquilo ali Se é só você Botar no mais fácil Entendeu Não tem É só pela graça De você Fazer alguma coisa É por isso que eu falei Assim Eu não gostaria De botar uma Uma conquista Por dificuldade Porque fode Quem quer Quem quer fazer o meu G Tranquilo Eu não quero Foder O meu G Ninguém Eu só quero ter Um objetivo Pra aquela porra Então bota Bota um farm Não sei Me dá uma recompensa Foda Pro cara lá na frente Pro cara que faz Esse tipo de coisa Pra isso aqui Ter sentido Eu acho que é isso Que falta Pra ver no jogo Que eu acho Que faltou Mas é um negócio Que eu acho Que vai vir Mais pra frente Porque o Skyrim Veio com o modo Sobrevivência Que você tem frio Sede Fome E o jogo Tá no mais difícil Não tem conquista Pra isso Mas ele vai ter Alguma coisa Em relação a isso aí Provavelmente Falou de quatro A mesma coisa Bicho Não tinha Que eles puseram Depois Então Modo sobrevivência Só que eu acho Que esse modo Sobrevivência Ele tem que vir Com uma recompensa Interessante Que não seja Só aquele Youtube De Vou zerar o jogo Só usando chute Que tem um negócio Interessante Pra você fazer Algo recompensador Eu acho que faltou isso Mas é um negócio Que eu fico tranquilo Em relação ao jogo Eu sei que uma hora Ou outra vai entrar Não vai Não vai ficar Só por isso aí Quando você começou A jogar Eu tava em grupo Com você Eu falei Poxa Tô sentindo os 30 Tô sentindo os 30 Os 30 Ai já estou sentindo os 30 Fez diferença os 30 mesmo Ou não O Bruno te perguntou isso A primeira vez que a gente Entrou em Cal Depois que jogou Eu até falei Lembra o Bruno Que eu falei contigo Que a gente falou do 30 Quando você entra Você já percebe Que o jogo tá 30 De cara Dá aquele soco Caralho Mas Conforme você vai jogando É Não Não é que não incomoda Mas não é Não estraga a experiência Você sabe que seria Muito melhor Se seria 60 Se fosse 60 Mas não estraga a experiência De modo nenhum Existem jogos E jogos A 30 Ah não 30 é tudo igual Não é Você pega um Sekiro É 30 No One No One S Mas Você joga um jogo Suave Tranquilaço Agora Você vai pra um Far Cry 3 Classic Você vai pro É Como é que é o nome Daquele jogo lá Enfim Final Fantasy XV Kingdom Come Caralho Pra mim são jogos Que é impossível Intragável A 30 PS Porque Fica lento Não sei que porra Que eles botam na tela Que te dá dor de cabeça Te dá Até tontura De jogar aquela porra A 30 Mas É um jogo Suave De você jogar A 30 Ainda tem queda Um pouquinho Algumas coisas Você entra lá Você entra lá Na Como é que é o nome Da cidade de Cheyenne Áquila Áquila Isso Áquila dá uma Dropada forte Se acontece muita coisa Na tela ao mesmo tempo Dá uma dropada Mas Mas O 30 Não Não foi determinante Nem pra tirar a nota Do Google Pra mim foi bem de boa Eu senti os 30 Eu tô falando A 60 A 60 Seria bacana mesmo Acho que foi uma Uma coisa que faltou Mas eu acho que vem Eu acho que vem Vem posteriormente Não é algo que seria Eu não vejo Tipo É impossível Fazer O Starfield Rodar a 60 No Series X Não acho não Mas é aquela Por que que Eu falo Do 60 Porque geralmente Eu tô aqui Eu tenho vários jogos Aqui que eu entro Pelo menos pra pegar A recompensa diária Ou Enfim Só entrar no jogo mesmo Que é o The Elder Scrolls Online Fallout 76 E o Destiny O Destiny ainda é uma vez por semana Não precisa ser todo dia não Mas são 3 jogos Que rodam a 60 Aí eu entro no jogo Eu percebo Tá ligado Você percebe Nossa Olha como é que esse jogo Desenvolve né Nossa Olha que legal É porque tá 60 FPS Aí você volta O Starfield É o meme né Você sente os 30 Mas é aquela coisa Não é Aquela Tipo Ah Eu não vou jogar Porque está Horroroso Eu não consigo Nem pensar E tal Eu confesso Que no início Naquela parte da mina Ali Quando você vai pegar O primeiro artefato E tal Ali eu Eu Jogar em primeira pessoa Eu achei que Eu acho que Pelo fato das coisas Estarem muito próximas A parede muito próxima E tá em primeira pessoa Ficou mais complicado Eu tava sentindo até O O olho Sabe Eu não conseguia acompanhar Aí Naquele início ali Eu joguei em terceira pessoa Mas depois que foi Pro mundo aberto Daí eu já Tava em primeira pessoa E agora eu só jogo Em primeira pessoa Mesmo que locais fechados Mas não tá Não dá bom Jogar em terceira pessoa Eu não consegui jogar Eu não consegui Jogar Sei lá É muito estranho Sei lá Talvez é que É um pouco muito baixa Sei lá É muito estranho É Eu prefiro jogar Em primeira pessoa Eu troco O tempo todo A corrida dele Parece meio travada Sabe Não Eu não achei mal feito Não É só uma questão De escolha Nossa A primeira pessoa Pra mim Pareceu Bem mais interessante Visualmente Mas Sei lá O O lance do Percepção a 30 É que depois que você Acostuma no 60 É um negócio Que você já Já percebe logo O bagulho Quando tá a 30 É igual Eu faço muita A referência Era cerveja Você passa a juventude Ali O início Da adulto Da tua era adulta Bebendo E tá de boa Daqui a pouco Você vai e troca Por uma estelinha Você troca Por uma bud Daqui a pouco Quando você chega Nos seus 30 e tal Tu tá na Baden Baden Quando você chega No lugar E você tá Alguém oferece Taipava Aceita Mas caralho Você fica Caralho Que coisa ruim Eu prefiro pegar Prefiro tomar um casco Da estelinha Do que Treio Da Itaipava É a régua Que a gente fala A régua é a risada É mano É igual salário Não é ruim Ganhar dinheiro Mas você tá Costumado a ganhar 6 mil Aí de repente Vira 3 mil Você fala Pô mano É É ruim É muito diferente É muito diferente Mas eu acho que era De Starfield Era isso Falamos bastante coisa Alguma coisa Que iria apontar Porque eu acho Que já falamos De como tava o jogo Falamos tudo E você já O jogo O que você Mandaria no jogo Eu? 1000G é mais fácil Umas 20 horinhas Pro 1000G Tá bom Opa Level 100 Vai demorar Pra caralho Vai demorar Pra caralho Olha que eu já Tô uma semana Jogando direto 10 horas Por dia No mínimo Cara Eu tô Não leva 26 Um quarto Do negócio Vai ter o jogo Mais demorado Do meu jeito Que você já fez Não Impossível 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 Tem jogos indies Que eu já demorei 400 horas Pra fazer Que isso É Clique Hero É Clique Hero Foi 460 horas Meu Deus É Tô louco Tem jogo Tem jogo Aí que ele pô 200 horas 250 horas Muitas horas Ah Tem uma parada Que eu mudaria Também Mas aí É impossível Mas Eu acho Que ficaria Muito foda Ele tá dublado Ser dublado Aí Dublado Seria bom É Sim Seria bom Seria boa É Eu acho Que não tem Acho que A limitação De ser dublado Acho que é só De orçamento Que dessa vez Não tem motivo Cara De ser não dublado Cara Eu acho que Não é nem negócio De orçamento Eu acho que É questão de tempo Mesmo Eu acho que ia ter Porque hoje Cara Você consegue fazer Dublagem com IA Tem gente que faz Dublagem só com IA Acho que eles não quiseram Por causa do Ah Vamos ter que Atrasar mais um mês Pra poder botar em outra língua Só esse tipo de coisa Vamos respeitar as proporções Não estou comparando Mas vou dar um exemplo Você sabe o jogo One Step After Fall Jogo brasileiro De dois caras Que fez o Alexandre E o Marcos Aquele que deu a polêmica Lá das regiões Então cara Toda as dublagens do jogo Foi feita por IA Eles botaram lá No IA O texto Eles claro que Adaptaram Tipo Vamos dar um exemplo Tem uma coisa Que foi Verão Não escreveram verão Corretamente Tiveram que botar letras Pra Saia aquele som Pra IA Saia aquele som Natural Eles fizeram essas brechinhas Então Aí tudo feito de IA É um jogo mais simples? Óbvio que é Não deve ter dado Tanto trabalho Claro que um jogo Do Starfield Daria muito trabalho Fazer com IA Mas dá pra fazer É Alguns jogos muito grandes Assim Os caras Usam argumentos De que Ah Igual do Red Dead 2 O sotaque A direção artística Pra você dirigir Um jogo desse nível É Acabaria não saindo O resultado que eles gostariam Então eles deixam O inglês pra todo mundo Mas não é o caso Do Starfield Não tem motivo Ele pode fazer Todo mundo falando Japonês Com sotaque japonês Todo mundo falando Com sotaque mexicano Não muda nada Pra quem Pra quem vai jogar Com a sua língua local Se tivesse até um português Em Portugal Pra mim já estaria ótimo Sim Mas olha o que eu acho Imagina você chega no carro O cara fala Ah ora poxa Vai lá e cala a bicha E você vai ter na missão Então Caraca Que bicha é fila Lá em Portugal Hum Acho que Starfield Vai ser aquele jogo Que eles vão lançar Várias versões Conforme o que vai ser Dos anos Complete Edition HD Remastered Edition Só não pode ser Igual dessa fãs Se for igual dessa fãs Vai tá Ah por mim Não Pode lançar Se tiver no Game Pass Pode lançar Quanto que fizer Hum É Pode lançar Remastered todo ano Vai estar no Game Pass Por mim pode Não é porra Eu vou me obrigar A fazer ninger toda hora É Você tem que Uma coisa chamada Psicólogo Hum E você fisioterapeuta A diferença é que o céu tem Ah não Olha essas brigas aí Vamos parar com essa guerra De doença Especialista Métrico É A gente vai vindo dele Mais pra frente A gente não vai ter Tanto problema técnico Porra O jogo ele ainda É Acho que a gente ainda tá numa versão Meio beta dele Sabe Será A gente ainda vai ver muita coisa A gente ainda vai querer rejogar ele Maravilha Pode O jogo ele muda com o tempo Ele muda muito Vamos dar um exemplo meio parecido No Homem Sky Ele aproveitou uma coisa Lançou outra Tá certo Mas com o tempo O jogo se transformou Que hoje O pessoal disse que tá maravilhoso Que é outro jogo Então Star Trek daqui a um ano Com algumas DLC Alguma coisa Pode dar outro jogo Totalmente diferente Que nem foi o GTA O GTA lançou Um tipo de jogo Ele lançou um online Que começou a crescer Conforme eles foram mudando Com DLC E com hardware Virou outro jogo E eles vão fazer isso Vai lançar a geração Eles vão lançar de novo Foi sucesso Olha a Skyrim Né? É A PDT Pelo que eu vejo Do pessoal Fallout Até hoje Tá chegando coisa Aí o pessoal A PDT gosta de estender Os jogos Não é aquela coisa De abandonar Mas eu gostaria muito Que eles É Mano Faz um dinheiro Em cima do jogo Sabe? Lança DLC pra caralho Lança Eu quero muito Que eles façam isso Ah Pelo amor de Deus Porra Lança DLC Com Conquista E ficar comprando DLC Então É nice Tem que ter Ou vai fazer Não pode fazer Igual o Minecraft Dungeons Que lança Quatro Season Pass É Três DLC E cada Season Pass Tem que comprar Quatro Season Pass Meu Deus É Saganagem Vocês tem toque Cara E tem outra coisa Eu não sei quem Estava falando ontem Cara Que o Uma coisa que pode Matar o jogo Que foi o que matou Um pouco o Minecraft Dungeons É o seguinte Você fica lá Upando 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 De repente Eles lançam Uma DLC Tudo que você fez Vai por água abaixo Você tem que começar Do zero Pra fazer essas coisas Isso aí Estraga o jogo De uma maneira Que o Minecraft Dungeons Foi isso Eu fiquei upando 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 Fiz um personagem Fodão Fiz tudo Lançaram uma DLC Da torre Que o que você fez Antes não interessa Você vai começar A zerar Deus itens Pra você pegar Aleatória E quando você Termina a torre Você volta pro zero Fizeram um hog like É Mas isso Fodeu o jogo É semelhante O que fizeram Com a temporada Do Diablo 4 O cara Tava lá Todo upadão E tal Aí começa a temporada Jogador zerado É Te viram um FIFA Te viram um FIFA Te mentir Mas isso já é padrão No Bromson Sim Mas é que tá Vamos mudar isso Então Com certeza Porque Pra que mudar Não A indústria Não evolui Não 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 Quem joga Diablo Brambis Pra tu ver Diablo 3 Se tu entrar hoje Ninguém joga O modo que você Vai do início ao fim Zera É tudo temporada Porque a temporada Que é as coisas Temáticas do Diablo Jarrão Teve rage Pra caralho E eu Parei de jogar Diablo 4 Teve rage Porque Fizeram uma temporada Onde em 20 dias Você faz O que era pra fazer Em 3 meses Você acaba Ela muito rápido Só por isso Teve rage Eu tô te falando Porque Diablo É um pouco diferente Nessa questão aí Eu acho que Por isso que o Minecraft Tentou copiar Entendeu Só que se deu mal É só É só tu ver Diablo 3 Está na Acho que 29ª Ou 30ª Temporada E tá Mal galera Jogando Eles mudaram Agora tem uma temática nova Lá que é inédita Nunca teve no Diablo Pode ver aí Se não tem gente Jogando Diablo 3 Por causa dessa temporada Que eles criaram É não É Diablo é Essa questão aí É o que faz O Diablo sobreviver Não é louco Não Mas é É foda Tomara que Não estraiga Não vai estragar Poderiam botar Um co-op No Starfield É isso aí É isso aí Seria boa Isso aí Seria boa É foda Imagina Tipo Eu ia fazer Tipo uma Eu tava falando Eu criei tipo Uma raste Do GTA Sabe É uma missão Que cada um Tem uma função Sim Boa 4 pessoas Cada um tem uma função E uma coisa né Se fizer um co-op Um co-op Que mude Pro mundo De todo mundo Não só Pra quem é o host Que caralho Tem uns jogos Que co-op Que é Sem noção Não Tem que ser igual Tem que ser igual Pra todo mundo Acho que o State of Decay Não é Que é assim O que tu faz No mundo Da outra pessoa Não conta pro teu I cry também Olha Não pode ser assim não Esse negócio De co-op Foda Porque Fica fazendo Um bagulho Só pra Sem o pau Teu É foda Apenas a gente perguntou Onde fica o tão Famigerado Botão de comida No Starfield Não Tá liberado Ainda Não tá O pessoal tá traduzindo Errado O que tá escrito lá É meu Os caras estão dizendo Que futuramente Eles vão fazer Isso em uma atualização Mas isso não quer dizer Que tá feito agora Eles vão fazer O que você pode fazer Nova atualização De Starfield Olha Vão liberar O botão Pra comida Sim A nova atualização Veio com coisas Sim Mas o botão Pra comida Não veio Nessa atualização Até o final Do ano É O que dá Pra você fazer Não sei se vocês fazem É colocar O bad kit No atalho Do D-pad É Eu boto No atalho Do D-pad Deixo tudo ali E fica ali No atalho Do D-pad E aí Tá fazendo curar Só dá um toque É igual Eu falei O meu é Um toque Pra cima Já vai Já cura Não é Apesar de dois Eu Cima A Cima A Rapidinho Já cura O meu é Pra baixo Eu boto pra baixo A primeira de baixo O meu é a primeira De baixo Também Eu não sei Tinha um jogo Que era pra baixo Assim Não sei se era Far Cry Era bem assim O Radical Não quer Coop Não O que Coop que é Um Coop Não para Coop não Para É o louco A gente jogar um Coop Com o Cafunco O Radical Não precisa brigar Calma Estamos calmo Estamos calmo Estamos calmo Estamos zoando Mas era isso Pessoal Acho que de Sarfield Era isso Falamos bastante De tudo Um pouco Provavelmente Provavelmente Eu queria saber De vocês Do Bram Se o cheiroso Já Vocês vão Na Comic Con XP Para ver O Phil Space E a Sarabond Aham Dois mil reais O ingresso Baratinho Para quem ganha Seis mil Que acabou de entregar Aqui Ganha seis mil Eu falei Não falou Que era seis mil Eu falei Que eu ganho Seis mil A gente entendeu Que era você Ah tá Vocês entenderam Ah tá Desculpa Ah tá Ah não Achei que eu tivesse dito Mesmo Para vocês Que entenderam Tipo eu ganhei Seis mil Depois eu ganhei Dos três mil Um exemplo Os caras Dei cu Ah tá É muito mais Ganhar dois Exatamente Radicals não quer Não quer co-op Porque RPG Single play A Berteza Não faz isso Se fosse para ter online Seria numa versão Que lançarem Depois online mesmo Tipo Palatina 36 E ESO É Também Também A empresa não pode Evoluir mais É Pokémon Agora a empresa Então É Não É Pokémon Se ela faz Single player É single player Que ela tem que fazer Hum O chat tem alguma pergunta O chat Aproveita e fala agora Ou cale-se para sempre O chat Tem alguma pergunta Quer perguntar alguma coisa Sim Então Não Sim ou não Decide Um bocal Um bocal Um de cada vez Não brigue Façam fila Façam fila E o Brambos Provavelmente Não vai responder Nenhuma Mas façam fila Que não responde Só se fala Em outra coisa É isso né Rapaziada Saudades do Boteco de Cesta Quem? Canal do Ed Ah bom Quem aqui já zerou Starfield? Hum A campanha A campanha É Já Já finalizou Eu não A Bia também já zerou Né Conheceram o infinito do espaço É Ô Trinta segundos A máquina sexual É Caralho Trinta segundos Que isso cara O cara é um monstro É uma máquina É o Kid Bengala Brasileiro É Muita Biazete Zerou Do Zertal Zerou Brambis Não zerou Eu não zerei O Cheiroso Já zerou O Jarrão Ninguém liga Mas não zerou Também Talcombat Eita Eita E a Randa Chegou em Aquila agora Eita Nossa Você viu aquele cara Que usa um chapéu de cowboy Cara Ele não E ele só foi pra Aquila Porque tinha o glitch do baú Só por Não tinha chegado ainda Se não fosse isso Tem um negócio lá Que tem um cara Sequestrando a pessoa Dentro do banco Eita Hum O Jarrão Foi atrás do Léo Em Aquila É Nossa Tudo O Dorsal tá nisso ainda Tá bom o Tocão Eu entendi É É isso aí Rapaziada Valeu o Cheiroso Para a presença Muito obrigado Pelo Boteco Vindo no Boteco de CESA Saudade que eu estava Cara Obrigado Para os meus presentes Falar de Esse joguinho flopado E que Cadê eu O Radical Passa fazer muito co-op Cara Quando lançar Com Cafunco ainda Tem que ser com Cafunco Com Cafunco Com Cafunco Com Cafunco Muito obrigado Jarrão Pela presença Jarrão Sei que era dúvida Muito obrigado Por ter vindo Eu sei pessoal Era dúvida Nada rapaz Só cheguei aprazada Porque eu Não me liguei no horário E está jogando No COD Porque está com O XPEI em dobro Aí já viu E Starfield Eu não joguei muito Que nem eu falei Você jogou 8 horas 8 horas De 8 a 10 horas Não é nada No jogo Não quer dizer nada Mas se for no nível Do David Jones Dá para fazer uma review Já 8 horas Langada Primeira 8 horas Só dá para falar Porque eu penso Na questão Que eu queria que tivesse Porque de resto Está bom Ah mas o NPC Está feio Tá mas Vamos dar alguma coisa Você também é feio É que fica com o NPC Que nem tem um amigo Que fala que Ele é fanzazo da B3 Falar que está excepcional O negócio Que o jogo é O melhor jogo Já criado Não cara É um excelente Um bom jogo Mas está longe De ser perfeito Dá para melhorar Um monte de coisa Para ficar perfeito Falta capinha azul Nem mesmo que fosse Capinha azul Ia estar do mesmo jeito Eita Mas é que nem É que nem Eu penso assim Do Cyberpunk Com algum outro jogo Ah por incrível que pareça Eu vou falar um bagulho E agora eu vou ser zoada Igual o Redfall Que por incrível que pareça O Redfall Conseguiram melhorar Bastante coisa dele Se pegar com o tempo E lapidar ele Você jogou no Xbox? Não não No PC No PC Deram uma melhorada Então você não está No seu lugar de fala Ô louco Ô louco Eu já falei Que eu vou jogar No PC Enquanto tiver A opção do PC Se tiver Você está analisando Um jogo Pelo PC Um jogo Que está tudo Cagado No Xbox Mas no PC Também está Cagado Só ela por ela Os giros Ô louco Arkanie lixo Vende Arkanie Até porque Pior que Que estava Não vai deixar Não Porque o Redfall Também estava Cagado no PC Quando lançou Não foi só no Xbox O Starfield Está cagado Também Algumas coisas No PC Eu acho que No PC Está mais Do que No videogame Se tu quer Saber O Starfield Não quero testar Para saber Porque a maioria Dos bugs É textura É bagulho Tu vê Tu vê que Tu vê que Tu vê que Não é Assim É coisa Do drive De vídeo Cara Tu vê uns Bungorio bugando Onde não era Para bugar Mas aí Já vieram Falar que Vai mudar Tudo Entendeu Vai mudar A questão Da NVIDIA Que eles vão Fazer A melhoria Então Aí vai Ficar do jeito Que deveria ser O Redcast Falou que Starfield Está bem pesado E está sem as DLSS É Mas já Já falou Que vai Que eles vão Fazer No futuro Ainda Eu acho Que não é Futuro longe Não Porque do jeito Que eles falaram Eu acho Que não Deve ser Início do ano Que vem Final desse ano Eles vão Dar uma melhorada Eles vão Botar o DLSS Porque é impossível Diego Tu tem um PC Top de linha E o jogo Ficar flutuando Entre 60 E 30 E poucos FPS Pô Para tu ver Nível de comparação Tá certo Que não Equipara Porque é muito Gigante Os jogos Assim De tamanho Mas Vou pegar Redfall The Crew Esse último Que saiu Mortal Kombat Fica tudo Acima de 120 FPS Entendeu No meu PC Ficou tudo Acima de 120 Aí chega O Starfield Fica 30 e pouco E tu vê Que assim 30 e pouco Com 40% De uso Da placa De vídeo Não faz sentido Tá ligado Sim Mas eles vão Arrumar Porque assim O escopo Do jogo Eu sou que nem Tu Eu não sou Fanzaço Da Bethesda Mas a diferença Dele pro Fallout É que a temática Espacial Pra mim É muito melhor Do que o pós-apocalíptico Lá nuclear Guerra fria Temática Espacial Da hora É pra mim É muito melhor Então é muito Mais fácil Eu jogar O Starfield Enquanto não Lançar Eu vou estar Jogando aos pouquinhos No Xbox Como o save Vale pra tudo Eu vou jogar Um pouquinho Lá Sim É E eu testei Aqui Enquanto a gente Tá falando Segurar Start Ele não abre O inventário Não Ele abre O menu Da missão O mapa Da missão Interessante Também Interessante Ele não abre O inventário Não Mas ajuda Também Você entrar Na missão Apertar Start Botar missão Depois Vai direto Mas Cara Eu acho Que ainda Que nem Acho que foi o Brams Que falou Que esse jogo Em 2024 Alguém vai estar Descobrindo coisa Eu penso Um pouco diferente Em 2030 Lá vai ter Alguém fuçando Essa porcaria E vão achar coisa Certeza Ah assim Pelo tamanho Tamanho Que era O Skyrim Foi assim Ele pra mim Acho que Aí o Charles Pode falar Charles Em tamanho Assim Não digo De complexidade Mas de tamanho De mundo O Starfield Tá maior Do que o Skyrim Bem maior Do que jogou o Skyrim É o espaço Skyrim já é gigante Bem maior Não mas Skyrim já é gigante Diego O bagulho Não é pequeno não Teve uma missão Lá no Skyrim Que eu tava jogando Eu falei Caralho Eu vou ter que Andando tudo Tudo isso Pensa num lugar longe Aí quando eu chego lá Eu descobro que tinha Uma maneira de chegar Mais fácil Aí eu falei Caralho Parabéns Skyrim é grande Parabéns 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 Eu ia falar E se eu fosse Tu não ia de Fallout Cara Ia de Skyrim Por quê? Por quê? Porque o Skyrim A temática é legal Só por causa disso É muito foda De você usar os poderes Já fiz meu dia De jogo no Skyrim Eu? É Não, eu nunca joguei Esses jogos da brilhanteza Ele nunca jogou hoje No PC No PC Dá pra fazer Dá pra fazer O meu dia dele fácil Com o comando Ah, então Eu fiz isso aí Dá uns 800 G Tanto no Acabei de beldar Falou que não Não, eu nunca joguei Eu sei que você queria entender Se você jogou Fez no G Mas foi 800 G Só que ele morou No Fallout E no Skyrim lá No PC Com o comando lá Com o comando É igual É igual aquele remante From the ashes É esse, né O Diego Não, não O remante É com save É glitch de save O Fallout Skyrim É mod menu Que você bota ali E você digita Os códigos dele Eu fiz o 1000 G No negócio Jogando 20 minutos Em 10 segundos Olha isso aí Rapaz Esses caras Tem que ser banidos Rapaz Tá no jogo É pra usar Tá no jogo É pra usar Na verdade Isso é um bug Da live, né Porque tem uns 15 jogos Que você consegue Fazer isso aí também Tem que ser banida A live Pô, deixa tu me falar Quais são, hein Se eu tiver Eu vou pegar a lista A live É porque a live Tem um limite Pra você fazer isso aí Tanto O TA também Tem um limite Pra você fazer isso É uma terra Foda-se Mas a live Tem um limite Pra você fazer isso aí Você não pode fazer Na roda assim Sério? Acho que ela tem Ação da polícia Não quero mais não Não quero mais não É, então Tem um limitezinho De vez em quando Não tem um limitezinho Lá pra fazer conquista Ah, então Ah, tá zoando Não usa essa semana não Muito obrigado também Ao Vingador Façante Brambis Pela presença Nesse humilde podcast Obrigado meu Por ter sido chamado Tanto tempo Sem aparecer aqui Não me esquecer Do meu nome Muito bom estar Com os tílias Novamente Oh, aí sim E eu também agradecer O pessoal do chat Todo mundo que apareceu aí Que escutou Essa conversa De conteúdo duvidoso Vinicinho Radical Dozertal Biazete Juntinha Tudo Fernando Uma montanha De gente aí Que passou aí Que eu esqueci o nome aí Mas Valeu Pela presença Pessoal que deu Sam Pessoal que deu Arraje aí Talvez Semana que vem A gente volta A gente não sabe A gente vai ver Mas qualquer coisa Estaremos aqui Livezinhas quase sempre Todo dia Jogando Starfieldzinho Rumos aos 1000G Se quiser seguir Já segue o Farsante Brambis Lá no 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 Youtube Não estou fazendo mais live não Né Brambis Não Não é isso não Não Seu corpo é desocupado Ah tá Então por isso Eu continuarei com as lives Então você me acompanha Aqui na Twitch E o Brambis Você acompanha no Youtube Lá só vou dar Para o Vingador Brambis Né Exatamente Exatamente Tem o Cheiroso também Que faz live na Twitch Na Onde mais que você está fazendo Também Além na É na Na Kik Na Kik Na Kik Feiroso com dois Né Feiroso com dois Isso Parar E estamos E também o Jarrão Play Né Que o Jarrão De vez em quando Faz umas lives Né Esse dia abriu a live Três da manhã Esse dia ele abriu a live Esse dia eu faço live E Eu botei o jogo completo Lá do Mortal Kombat No meu Youtube Botei lá E Jogando lá Isso é o fim lá Se eu tiver que fazer Que nem alguém falou Acho que foi O Dorsal Filme Mortal Kombat 1 Eu tinha que botar Desse título Exato Mas eu fragmentei Em três pedaços Então Parte 1 Parte 2 Parte 3 Não Tô Cara Fazer live É uma questão De Sei lá Eu faço Às vezes só tá eu Às vezes aparece uns doidos Caralho Eu não contei pra vocês Apareceu um doido Na minha live Começou a trocar ideia Aí o cara começou Aí continua a ideia No Twitter Aí alguém passou Meu WhatsApp Mano Mas o cara fala O cara fala Mas pelo menos Ficou conversando de boa Ele quer seu corpo nu Caralho E quem não quer Olha Ah Pra comprar Essa montanha de jogo Tá precisando Tô precisando De uma Tu tem a bolsinha aí Ô Bromis O que Eu não entendo A piada Eu sou É Eu sou Otávio Mesquita Das stream Ah Eu ando Num desânimo Do caralho Pra jogar Às vezes Eu fico aqui Vou jogar Aí abre Nada Hoje eu vou jogar Code Certeza Não OnlyFans Não OnlyFans Eu deixo pra mulherada Senão A Luiz Amel Vai me processar Tá louco Deixa eu achar Alguém pra nós Dar uma rádio aqui Desejo agradecer Novamente O pessoal Que tava Assistindo Nós Muito obrigado Para a presença Queria Eu mandei Meu OnlyFans Caralho O Diego fez Um privacê É O OnlyFans Eu tive Que fazer um privacê Porque o OnlyFans Não aceitou Ele falou Que Muito gordo Também Mas é que Eu não era eu Caralho Mediante Assinto O que que foi Descrição Comediante Assintomático Extreme Não é Comediante Assintomático É aquele Que é um comediante Sem sintomas De comediante Ai Caralho É um comediante Que não faz Tipo alguns Do Zoha Total Ou da Globo O Tem as opções Tem a Sasha Gray Tá jogando lá Off-Peace Vou dar uma rádio Pra Sasha Gray Jogando Lies Off-Peace Daí já incentiva A Beazete A fazer Live De Lies Off-Peace Muito bom Exatamente Ela vai fazer Porque ela tem que fazer O esquenta Pra DLC Do Elder Wing Ela vai ter que fazer Também Também Né Chagos Sim Diego tentou fazer Live No OnlyFans Mas é Os caras falaram lá Que não dava Só com Só chamando A internet Do Starlink Lá do Elon Musk Que foi Poder fazer O upload Na verdade Na verdade Eu ia fazer Live de NPC Eu ia botar Obrigado pela Rosa Obrigado pela Rosa Hum Milho Igual no TikTok Live de NPC Olha onde viemos Parar Você não viu No TikTok Teve essa semana Brambis Isso daí Na net Gente Eu sei o que é Então E quando Você vai fazer Eu só estou Surpreso Com a capacidade Humana De se bestializar Tá dando dinheiro Os caras tiram 500 dólares Pro live Porque 500 dólares Tá doido Faz lá Diego Vou fazer Parou Mas Seria um NPC gordo Não existe NPC gordo É o Big Smoke Do GTA É É GTA Não é qualquer jogo Não Não é qualquer Star Não é qualquer Tem o Roman O Roman Também do GTA 4 Roman do GTA 4 É É o É o Primo do Nico Nico Beleck Nico Macazin Hum É isso Dei a rádio lá Pra Sasha Gray Chega lá na rádio Beleza Irmão Nossa Sasha Gray Assiste a live Dela Não o Zit Ela tem Ah pode assistir A live Dela Disney Não sei Certo Dizem que é bom Muito obrigado A todos A todas As causas Do meu montinho Muito obrigado Até a próxima Valeu 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 Valeu